Arlan, 4, Jefão, meia dúzia para a China. João Carlos tem a número 5, 8, Rafael Augusto, 10, Wisman, 11, Lucas Vitor. Daniel Guerreiro é o número 14, o Jonathan, com a camisa número 16. Já o selandense escalado com o Vavá, número 1, 2, Caetano, Igor, 3, 4, Gabriel, meia dúzia para Romário. O Wallace tem a camisa número 5, Lila, com a 8, 10, Kersu, 7, Joãozinho, 9, Clemente. Camisa número 11 para Matheus Faleiro, seus destaques nas duas equipes, Romulo. O destaque na equipe da casa, principalmente do Braslândia, o grande Wisman, o jogador que já está acostumado aos campeonatos do Distrito Federal, um goleador nato, que hoje veste a 10, inclusive, a gente até falava, ele geralmente está sempre vestindo a 23, hoje vestindo a 10 do Braslândia. E também destacar o goleiro Matheus Damasceno, que é um grande goleiro, vem também fazendo um bom campeonato pela equipe. Pelo lado do selandês, a gente tem o Clemente, camisa 9, artilheiro da competição, finalizador nato ali, que vai buscar ali não só manter a artilharia, como também fazer o goleiro, para tentar levar a sua equipe para a final, principalmente nos destaques. E claro, também o camisa 10, Kersu, jovem jogador da geração 2004, um jovem da base que vem se destacando bastante, já tinha jogado bem pelas equipes de base, e agora, pelo segundo dia, também fazendo um grande campeonato pela equipe do Brasiliense, pela equipe do selandês, Pedro. Maravilha aí, portanto, as informações para você, já já a bola rolando, últimos detalhes sendo providenciados aqui para você acompanhar este jogo aqui, semifinal do Candegão Série B. Lembrando, do outro lado, Luziane e Planotina decidindo a outra semifinal, jogos de ida e volta, portanto, a volta nessa partida aqui será no estádio Cerejão, no próximo fim de semana, e a decisão do Campeonato Candango da Série B, sim, será disputada em decisão única. Você que está acompanhando com a gente, já peço aí a sua ajuda, compartilha o link da nossa transmissão, manda no grupo da família, dos amigos, chama todo mundo que gosta de futebol para acompanhar com a gente, porque muita emoção vem por aí, vem por aí, perdão, nesse início de decisão dessa vaga para o acesso à primeira divisão do Distrito Federal. A equipe do Braslândia com seu uniforme azul, com detalhes em branco, o selandense todo de preto, para você acompanhar aí o jogo com a gente. E também, né, Antônio, a gente tem no selandense a volta do Wallace, né, que não estava jogando, foi um problema no joelho, hoje volta a ser titular da equipe, assume ali a camisa 5 como volante ali da equipe do selandense. É isso aí, de volta, portanto, a equipe, o Wallace, e a gente tem também ali, os últimos reforços, né, que vieram do Brasiliense, nesse empréstimo aí para o selandense, essa parceria que o time vem fazendo, o Tarta, o Gustavo Henrique e o Luquinhas no banco mais uma vez. É, vieram para reforçar a equipe, né, claro que dificilmente o treinador mudaria pela questão de entrosamento, né, e tudo mais, mas o Luiz dos Reis ali ganha três boas peças para essa semifinal, né, são peças importantes ali que também já jogam juntas, né, alguns jogadores aí nessa parceria entre brasiliense e selandense, que já jogam juntos e podem aí também, tem esse entrosamento, né, até para um possível segundo tempo também na equipe do selandense. Bom, a gente vê os assistentes ali já no círculo central, vamos chegando aí perto do horário do início da partida. Quarto árbitro se encaminha ali até o banco de reservas do Braslândia, não sei se para conferir alguma informação. E o Marcelo Rudá vai chegando aí também ao centro do gramado, já já, portanto, a bola rolando para você acompanhar aqui na FFDF TV. Rômulo, um jogo aí que coloca lado a lado também dois grandes goleiros, né, Vavá, um goleiro que já vem se destacando, o Matheus Damasceno também, outro grande destaque. E além, é claro, ali da área mais enlameada, próxima aos gols, também tem o desafio da chuva, bola molhada, né, tudo isso uma dificuldade para esses dois profissionais. Com toda certeza, Antônio, o Vavá, que acabou assumindo, né, a titularidade do Brasiliense, quando teve ali a mudança, ainda na Série D, foi muito bem, agora o emprestado do selandês faz um grande campeonato. E o Matheus Damasceno, como a gente já destacava também, é um goleiro muito conhecido, bons anos aí na base do Gama, jogou em São Paulo, lá no 15 de Aú, então, um goleiro também muito experiente e realmente muito difícil, né, quando a bola bate no chão com essa chuva, ela acaba pegando velocidade. Eu sempre falo que a chuva complica muito mais para os goleiros, né, porque ela pega velocidade, é mais difícil você encaixar a bola, então, é uma dificuldade a mais, né. Maravilha, tudo preparado aqui no estádio da Chapadinha, conferindo os últimos detalhes ali, já olha para o coronômetro, o Marcelo Rudá. Chegou a hora, bola rolando para a Braslândia e o selandês, jogo de ida da semifinal do Campeonato Candango da Série B 2023. Saída de bola ali do selandês, que já tentou uma jogada no campo de ataque. Aí o Caetano, tenta a bola ali à frente, buscando a jogada, tentativa era com o Joãozinho, chega a defesa para fazer o corte, tirou dali o Darlan, mas a bola sobra com o Romário, já abre a jogada, lá na ponta com o Matheus Faleiro, vai para cima da marcação do Lincoln. Ainda o Faleiro, acabou tendo o Dizil ali, o arremesso lateral é do selandense. Aí o Romário, coloca a bola ali para dentro da área, tentativa com o Joãozinho, vai sobrando para o Clemente, para o Joãozinho de volta. Pediu o toque ali, o time do selandês, o árbitro mandou seguir. O Alassi, faz o recuo, trabalhando ali com o Igor. Gabriel, coloca a bola no Romário, mais uma vez, faz o passe para o Clemente, tentou ajeitar de primeira ali, para o Matheus Faleiro. Chegou a defesa do Braslândia para fazer o corte, depois só a proteção, para ganhar o lateral para a garça. Tentativa da disputa de bola ali, Matheus Faleiro já recupera, a bola vai sobrando com o Braslândia, que vai tentando sair mais uma vez. Tentativa do passe à frente ali. Era do Jonathan, acabou saindo pela linha lateral no desvio. O Lincoln vai recolocar a bola em jogo. O Jonathan não, né? Quem estava por ali era o Rafael Augusto. Exatamente. E é ele quem recebe a bola aí de volta do Lincoln. Aí o Rafael, tentou o passe à frente, foi bloqueado, recupera o selandense. Clemente já abriu a jogada na ponta, forte demais ali na tentativa com o Lila. É a lateral que favorece a equipe do Braslândia. Por curiosidade, você falava do Braslândia como a garça, o Selandia é conhecido também como o Dragão, né? Que é uma homenagem, é um clube que o time se inspirava, que é o Atlético Goianiense, né? Clube aqui do Goiás, aqui próximo. Tiveram uma parceria, né? Exatamente, tiveram uma parceria. Inclusive, o antigo nome do selandense tinha o nome de Atlético, justamente por causa dessa parceria. A gente tem alguns clubes aqui do DF que se inspiraram em algumas equipes próximas também, assim como o Braslândia, como o selandense na equipe do Atlético Goianiense. Aí o selandense, Kessu, tentou o passe ali para o Clemente. Chega para tirar a defesa com o Jeffão, brigou ali o Kessu. Leva melhor na jogada ali agora. Exatamente o Jonathan. Aí o Rafael Augusto, abre a jogada. Buscando o passe lá na ponta, trabalhando ali com o Lucas Vitor. Colocou na frente e a falta marcada a favor do Braslândia. Ele quer um cartão amarelo ali para o jogador do selandense. Quando estava caindo ali o jogador do Braslândia, acabou cometendo a falta o zagueiro Gabriel. Estava saindo em velocidade ali o jogador do Braslândia. O Gabriel acabou se perdendo o kick da bola, né, Antônio? A gente vai ter essa curiosidade, o torcedor que está nos assistindo durante a transmissão. Alguns lugares ali a bola bate e ela acaba morrendo no gramado por causa da poça d'água. Mas em alguns lugares ela bate e quica bastante, como foi o caso ali pela direita do ataque do Braslândia. Acabou enganando o Gabriel, que teve que fazer a falta. E o Braslândia ganhou uma grande chance ali numa bola parada, Antônio. É, bola parada ali na chance para o Braslândia. Está por ali o Rafael. Chegou por ali também o China para fazer essa cobrança. Você que está com a gente, compartilha o link da transmissão. Deixa o like aí também. Aqui na transmissão da FFDF. Aí o Vavá orientando ali. A sua barreira. Já vai autorizar Marcelo Rudá. Falando ali para não segurar, ninguém se segurar dentro da área. Já autorizou a cobrança. Levantamento do China, bola para a área. Vavá! Vavá! No dizinho do Darlan. Essa bola no meio da área. Ele tocou de cabeça. Que defesaça do Vavá, Romulo Maia. É, Antônio. Nós destacávamos aí o Vavá como um dos destaques aí também, né? Dessa equipe do Celanês. Que defesaça ali. Uma bola difícil, uma cabeçada forte e rápida. Com a mão trocada, ele coloca para esse canto aí que o Braslândia vai cobrar. Já coloca a bola na área de novo. O dizinho na primeira trave. Chegou por ali de novo o Vavá tocando na bola. Vavá! É novo escanteio para o Braslândia. Mais uma vez para colocar essa bola na área. Preocupação para o Vavá de novo. Vem o levantamento. A bola fechada! O toque do Daniel Guerreiro na segunda trave. Essa bola vai para fora. Tiro de meta para o Celandense. Cruzamentos perigosos aí do Braslândia, Romulo. O Braslândia que é muito forte nessa bola aérea. Tem bons cabeceadores ali. Principalmente os zagueiros, né? O Darlan e o Jeffão sobem com muita autoridade ali. E mais uma vez ganharam ali na bola aérea. Mas dessa vez a cabeçada acaba indo para fora. O Vavá até foi enganado ali pelo... Parece que ventou um pouco... Está ventando um pouco aqui, né? Parece que a bola pegou uma velocidade diferente ali. Mas o Braslândia não conseguiu aproveitar, Antônio. Tentativa de jogada ali com o Isman. Acabou perdendo o Braslândia. Mas aí o passe errado do Queçu. A bola sai pela linha lateral. Briga pela bola de novo. Lateral que favorece o Braslândia. Mas dá um abraço aqui para o Adão José. Para o Luiz Eduardo. Leonardo, John, Aluzia, Leonita, Alice, Crisley, João Paulo Nunes também acompanhando a gente. Valeu, meu amigo. Matheus Fernando, Alice Moura e John. Muito obrigado a todos. Olha a chegada do Braslândia. O passe para dentro da área. Fez o corte ali o Igor. A bola ainda sobra com o Braslândia. Vem tentando chegar ali com o Lucas Vitor. Sobrou para o Isman. Chegou na frente ali o Alassi. Acabou sendo tocado. Falta marcada. De novo chegando ali. De novo chegando ali o Braslândia com perigo no meio da área. Aproveitar, Antônio. Mandar um grande abraço para o João Paulo Nunes, nosso querido amigo. E para esse comentarista também que estava hoje abelhantando a final do Candangão Feminino. Que Real Brasília foi pentacampeão. Vencendo aí a equipe do Minas Brasília por 3x1 na final. Assim como você também que estava lá na Rani abelhantando. Essa grande final que a gente teve lá no Mané Garrincha. Muito bem organizada também, Antônio. Aí o Igor. O Alassi abre a jogada buscando a participação do Caetano pela direita. O passe à frente buscando o Gabriel Quessu. Leva para a linha de fundo. Chega por baixo ali. Para fazer o corte da Arlan. Posto de bola, portanto, para o selandense. O Caetano já está ali preparado para recolocar em jogo. Aí a chegada do Joãozinho. O bate e rebate ali. A bola saiu. É escanteio. A gente vai vendo aí o lance de novo. Acabou resvalando no braço ali do Jonathan. Mas no bate e rebate ali. A bola vem em cima. Muito próximo e muito rápido, né, Rom? E a bola bate primeiro no corpo e depois na mão, né, Antônio? Como diz a nova regra, isso não é mais pênalti, né? A bola acaba batendo no braço, no corpo, para depois bater no braço. Então a reclamação do Clemente ali nem procede. Foi bem arbitragem em mandar seguir o lance. Lila na cobrança do escanteio. Já autorizado. Partiu para a bola Lila. Faz o levantamento. A bola fechada. Passou por todo mundo. Sobrou com o faleiro. Bola para fora. Tiro de meta para o Braslândia. E por curiosidade, né, Antônio? Nos bastidores aqui, né, quando o time estava aquecendo ainda, antes da gente entrar na transmissão. Foi, inclusive, uma jogada que foi bem, foi muito treinada, né, pela equipe do Ceilandense. Essa bola que passa por toda a área e geralmente o faleiro recebendo para bater de canhota. A gente até viu algumas sinalizações que estavam aqui no gol próximo à cabine. E mais uma vez, parece que usou a jogada que estava treinando, mas acabou estando para fora o faleiro. Corte ali no meio do Joãozinho. Aí depois a bola desviada, sai pela linha lateral, posse de bola do Brasilândia. Aí o China. Buscando ali pelo meio o Isman. Dois jogadores na marcação, acabou perdendo. A bola ficou com o Joãozinho. O Isman pressiona, tenta recuperar a bola. Ela ia sobrando ali para o Braslândia, fica com ela o China. Tentou, passa à frente. Teve desvio ali do Joãozinho. O lateral é do Braslândia de novo. Encostou por ali o Rafael Augusto. A bola vai para o Daniel Guerreiro. Deixou para o Rafael, leva para a linha de fundo. Dois jogadores ali na marcação. Teve desvio, é escanteio. É o que indica ali o Marcelo Rudin. Também via se desvio, Antônio. Também via se desvio do jogador do Ceilandense. O Rudin acabou marcando o escanteio. E aí ele foi conferir se a bola estava na linha ali, né? Porque realmente ela parece que está um pouquinho fora, mas ela está encostando ali. Então, está valendo. Está apto. Mais um levantamento na área do Ceilandense. Vá, vá, tira de soco. A bola sobra ali com o Isma. Ajeitou para o Daniel Guerreiro. Evita a seda pela linha lateral, não. Subiu ali a bandeira. O Marconi e Gonçalo dizendo que a bola saiu pela linha lateral. E o jogo está parado. Isso aí não está valendo nada. O árbitro Marcelo Rudin manda voltar a cobrança. Posta de bola em lateral lá para o Ceilandense no campo de defesa. Aí o Romário. Gabriel, pressionado pelo Daniel Guerreiro. Bola para o Caetano. Chega a marcação para cima dele também. Tenta o passe à frente com o Joãozinho. Quase escorregou ali. A bola sobrou com o China. Aí o Darlan. Despacha de qualquer jeito. Coloca a bola para frente. Com o peito ali, só ajeitou o Wallace buscando o Caetano. Que tenta o lançamento. Desvio do Joãozinho. Bola sobra com o Darlan. Aí o China. Clemente. Chega a marcação ali para cima dele. Ainda prende o Clemente. Passa no meio de dois jogadores. Caetano. Tocou para o Kersul. Tentou a devolução. A bola forte demais. Sai pela linha de fundo. E apenas tiro de meta que favorece o Braslândia. No lance anterior faltou um pouco ali de conversa, né? Do Joãozinho e também do Clemente. Um não avisou o outro que estava a próxima bola. E ali na cabeçada acabaram perdendo a posse. Depois o selandês não consegue recuperação. Mas ali depois acabou errando o passe. Que é só errando muitos passos, né? Nesse começo a gente até elogiou. Vem fazendo uma grande competição. Mas hoje está errando muito esse primeiro passe. Essa criação ali das jogadas. Para tentar a chegada da finalização ali. Precisa entrar mais no jogo que esse ali pelo lado selanês. Bola sobrando com o Caetano. O Wallace tentou ajeitar ali para o Lila. Chegou a marcação. Lila faz bem o giro. Carrega a bola pelo meio. Já trabalha na ponta com o Matheus Faleiro. Vai para cima da marcação do Lincoln. Colocou na frente. Tentou o cruzamento. Não tinha ninguém na área por ali. A bola vai saindo do outro lado do campo. Apenas lateral para o Braslândia. E aí o China. E a gente ouve o técnico Luiz dos Reis reclamando muito do Faleiro. Porque ele não está, segundo ele, não está levantando a cabeça para fazer o cruzamento. E realmente não tinha ninguém na área, né? Talvez poderia ter tentado segurar. Tentado fazer uma outra jogada. E essa é a reclamação do técnico ali de selanês. Tira o China mais uma vez. A bola tocada pelo Caetano. Tentou o domínio ali o Isman. Mas a bola sai para a linha lateral. Já cobrou rapidinho o Caetano. Joãozinho. Colocou a bola para o Kessu. Devolveu para o Joãozinho. Vai carregando para o meio. Passou o Clemente. A bola nas costas do Clemente. Ajeitou para o Kessu. Tenta levar para a linha de fundo. Na tentativa do passe para o meio da área. Foi bloqueado. É um novo escanteio para o selandense. Mais uma vez vai o Lila ali. Para fazer a cobrança. Já ajeitou a bola. O árbitro Marcelo Rodá conversa com os jogadores ali dentro da área. E você está vendo o Lila já posicionado para a cobrança. Autorizado na primeira trave. Tira a defesa. É novo escanteio. É o que indica ali o Marcelo Rodá. Mandar um abraço também aqui. Para o Antônio, o Davi, o Milton Pereira Fraga com a gente. Simone, Gabriel Ribeiro, Gilard Bezerra, Tatiane, Evandro. Muito obrigado a todos pela companhia. Olha o Lila para a cobrança de mais um escanteio. Faz o levantamento. Bola na segunda trave. Dá um tapa na bola ali, Matheus Damasceno. Valeiro, de cabeça, ajeitou. Lucas Vitor, de qualquer jeito, coloca a bola para a frente. Faz o domínio, Caetano. Trabalha a bola com o Kessu. Lila. Tenta colocar na entrada da área. Já vem o corte no meio do caminho do Darlan. Bola sobrou com o Wisman. Tentou o lançamento. Chega bem ali o Gabriel para fazer o corte. A bola ia passando para o Lucas Vitor. Aí o Alas se abrindo a jogada com o Joãozinho. Carrega a bola pela direita. Chega o China na marcação. Joãozinho limpou a jogada. Tentou o parceria para o meio da área. Chega o Jonathan, faz o corte. E nós falávamos, né, Antônio, sobre a parceria que o time ceilandês tem com o Brasiliense. O Brasiliense também, entre aspas, fez uma parceria com o Paranoá. Tem alguns jogadores que estavam no Paranoá, na primeira divisão. Caso do próprio Matheus Damasceno, Daniel Guerreiro. Tem o Lucas Vitor também que chegou a passar por lá. Estava jogando a Série D pelo Ceilandia. Alguns jogadores que passaram ali também pelo Paranoá. Nessa equipe do Braslândia, que também com bons jogadores experientes ali também, né. Aí, Joãozinho, tentou limpar ali. A marcação não deu certo. China tentou o passe para frente. A bola bateu no jogador do Ceilandense. Lateral que favorece o Braslândia. Vai tomando a distância ali o China. Desvio do Wisman. A bola chega no Lucas Vitor. Primeiro ali o Igor para tocar na bola. Caetano. Errou o passe. O Wisman. A bola bateu no Caetano, saiu pela linha lateral. Aí o Daniel Guerreiro vai deixar ali para a cobrança do China. Tomou a distância ali de novo. Coloca para frente. Desvio do Wallace. É novo lateral. Vai chegando ali em cobranças de lateral Braslândia. 15 minutos. Primeiro tempo de jogo. Tudo igual 0 a 0. No estádio Chapadinha para Braslândia e Ceilandense. Aí o China. Encostou ali o Wisman. De novo o China. Chegou o Clemente na marcação. Ele fez o giro. Colocou a bola para frente de graça para o Wallace. Lila. Aí o Caetano. Pressionado. Bola desviou no Wisman. Saiu pela linha lateral. A gente estava até vendo o replay, Antônio. Quando acaba subindo o Wallace, ele deixa o braço no Daniel Guerreiro. O braço acabou sendo bem aberto. Acertou e cheio ali o Daniel Guerreiro. Estava reclamando ali no lance. Vai carregando aí o Wisman. Tem o Clemente na marcação. Tentou passar pelo Wallace e não conseguiu. A gente vem agora no replay. Quando vai subir o Wallace, ele sobe com o braço bem aberto e acerta em cheio ali o Daniel Guerreiro. Mas o árbitro mandou seguir. Olha a bola para dentro da área. Subiu o Vavá para ficar com ela. E aí ficou sentindo ali o Vavá, né? Está caído no gramado. Sentiu ali. Nessa saída de bola. O goleiro Vavá. Vamos ver de novo aí o lance. Aí a saída do Vavá. Não teve nenhum choque ali mais sério com ninguém não. Acho que foi na queda mesmo, né, Romulo? É, parece que ele caiu estranho ali. Parece que ele caiu sobre o ombro. Vou até ficar de olho. Vamos lá. Aproveitar então para bater um papo aqui com o pessoal. O Giliard está falando, né? Choveu bastante agora há pouco em Braslândia. Exatamente. A gente falou dessa chuva aqui. Chuva já parou. Pelo menos aqui no estádio da Chapadinha. O campo já vai até secando um pouquinho, né, Romulo? Vai melhorando aí as condições. Exatamente, está melhorando um pouco o gramado. E como a gente falou, né, a bola está pegando muita velocidade. Justamente porque o gramado está muito molhado devido à chuva. Então ela acaba pegando muita velocidade. Então às vezes atrapalha o passe, atrapalha uma bola aérea que os jogadores estão subindo. Atrapalha um pouco o jogo, claro. Mas está melhorando um pouco porque parou de chover aqui, né, Antônio? A gente pegou uma baita chuva, inclusive, quando chegou aqui. Mas já está parando de chover. E o jogo, mesmo assim, ainda segue rolando, né, sem muitos problemas, né, Antônio? A gente viu, inclusive, um jogo muito truncado, né? E lá vem o cilandense. A bola já rolando de novo. Romário partindo ali pela esquerda. Chegou a marcação para cima dele e prendeu. Fez o giro, passou o Lila. Tentou a batida direta, jogou em cima da marcação. Vai brigar pela sobra ali o Gabriel, ele contra o Daniel Guerreiro. No bate-rebate a bola é do Braslândia. Só escorou ali o João Carlos. Tentativa da devolução ali com o Lincoln, acabou não dando certo. Aí o Lila. Passe para o Clemente, antecipou ali o Jeffão para fazer o corte. Wallace. De novo o Lila. Tenta inversão da jogada buscando a participação do Caetano. Bola chega para ele, encostou o Kessu. Tentativa da tabela com o Joãozinho, agora sim o Kessu, o Lila. Bola para o Caetano, está dentro da área. Limpou bem a jogada, Caetano para o Clemente. Bateu para fora, Clemente. Uma linda troca de passes do selandense. Kessu, Lila, Joãozinho. Até que a bola chegou ali para o Clemente que acabou batendo para fora. É, boa chegada ali, boa jogada do Caetano pelo lado direito. Chegava bem ali, num bom passe também ali para o Clemente. Mas o Clemente acabou finalizando muito alto ali, perdeu boa chance para a equipe do selandês. O Isman, toca o Jonathan. Faz o corte ali o Wallace, faleiro, ajeitou de cabeça para o Lila. Parte ali pelo meio, tenta abrir a jogada. O Romário já vai passando na esquerda, ele prefere o passe pelo meio. Chegou no Clemente, ajeitou para o Kessu, rolou para o Joãozinho. Está dentro da área, Joãozinho, para cima da marcação. Se recupera na jogada ali o China. Faz o corte e coloca essa bola para escanteio. Tem mais uma chance de colocar a bola na área, o selandense. E de novo ali com o Lila. Sempre ele ali na bola parada. Para fazer esse cruzamento. Preocupação ali para o goleiro Matheus Damasceno. Autorizado o Lila, colocou na segunda trave, tenta tirar a defesa. Sobrou para o faleiro, bate na defesa o Wallace. E a bola esticada ali, olha. Foi na bola o Matheus Damasceno, é o que indica o árbitro Marcelo Rudá. Aí a bola do Braslândia. Vai carregando o Braslândia mais uma vez ali, tentativa de sair pela direita. A bola acabou escapando, tem que voltar ali o Isman. E o recuo até o Matheus Damasceno. Aí, Jeffão, tenta o lançamento. Bola na frente para o Daniel Guerreiro. Sai do gol Vavá e faz a defesa. Olha o que a gente falou, né, Antônio? A velocidade que a bola pega, né? A bola estava bem longe, mas ela pinga ali no gramado. E vai com a velocidade incrível. Inclusive naquele passo para o Matheus ficou até perigoso, né? Porque acabou pegando velocidade, mas o Matheus conseguiu dar o tapa ali de primeira. Com certa qualidade ali. E recomeçar a jogada. Tentativa ali do Caetano. A bola bateu no China e sai. Já cobrado ali o lateral. Tentativa com o Lila. Aí o Caetano. Bola para o Joãozinho. Batida cruzada. Teve desvio. Passou pelo Qessu. Vai sobrando para o Romário! Gol! É do Celandense! Bate mais sorte e emoção na torcida do Dragão! A bola passou por todo mundo. Sobrou para o Romário! Soltou um foguete! Não deu para o Matheus Amaceno! Agora no estádio da Chapadinha! Braslândia 0! Ceilandense 1! Romulo Maia! É, Antônio. Essa aí não tinha como o Matheus pegar mesmo não. Que foguete do Romário! Que golaço do Romário! Mais um golaço aqui na segunda, né? Está chovendo golaço também na segunda divisão. Já já o completo e claveu o Ceilandense. Chega com o Lila. Bola para o Faleiro dentro da área. O toque para trás. Esqueçou! Gol! É do Ceilandense! Bate mais sorte e emoção na torcida do Dragão! Na velocidade! O passe do Lila! A bola chegou do Faleiro para o Queçu! Toca para o fundo da rede! Agora no estádio da Chapadinha! Braslândia 0! Ceilandense 2! Romulo Maia! Em menos de um minuto, dois gols para você comentar aí de uma vez só. Tem que ficar de olho porque o Ceilandense já roubou a bola ali de novo. Antônio, é um apagão do Braslândia, né? Primeiro naquele golaço do Romário, como a gente falava, né? Uma qualidade absurda ali para bater na bola. O Romário que já fez alguns golaços aqui no futebol do Centro Federal, quando jogava também pela equipe do Capital. E acerta um foguete ali de fora, não tinha chance nenhuma o Matheus Amaceno. E já já eu comenta o segundo que lá vem o Braslândia. Vem chegando ali a bola cruzada para ninguém. Tentativa ali do Lucas Vitor, mas não tinha ninguém fechando ali do Braslândia na área. Agora a gente consegue comentar. E no segundo gol, o time do Ceilandense rouba a bola. E aí parte cinco jogadores, quanto basicamente dois a três ali na área, né? Que o jogador estava tentando bloquear o cruzamento. E aí veio meio que um contra-ataque da equipe do Ceilandense, que com muita qualidade, chega na linha de fundo e aí vem o passo para trás. E aí o Kessu estava sozinho só para escolar para o gol, bateu com qualidade ali, tirando da zaga. Belo gol ali também do Kessu. Ceilandense em dois minutos, Antônio, abre uma grande vantagem aqui na semifinal. Por enquanto, 2x0 aqui para a equipe do Ceilandense, que vai chegando ali a vitória nesse primeiro jogo. Nesse momento, 2x0 Ceilandense. E em menos de um minuto, Antônio, gols muito rápidos ali. Acabou dormindo ali o time do Braslândia. E numa semifinal, qualquer erro faz a diferença, né Antônio? Tenta responder o Braslândia. O passe do China. Tirou ali o Igor, mas a bola vai sobrando na defesa. Ali para o Lincoln. Tem a marcação do Valeiro, consegue o passo à frente, buscando ali o João Carlos. Devolve para o Lincoln. Jonathan recebe no meio. Fez a tabela ali com o Isman, para receber de volta e agora trocar no Darlan. China. Bola para o Jonathan. Chegou ali no Rafael Augusto. Volta a bola no campo de defesa. Trabalha ali com camisa número 4, que é o Jeffão. Rafael Augusto. Passe errado. Deu nos pés do Lila. Recupera o Ceilandense. Tenta puxar o contra-ataque. Passe forte demais. Darlan fez o corte. Responde o Romário. Mas a sobra é do Braslândia. Carrega a bola pelo meio ali o João Carlos. Chega a marcação. Ele tabela ali com o Isman. Tentou o passe. De primeira ali para dentro da área. Fechado demais. Não deu para o Daniel Guerreiro. Ficou tranquila para o Vavá. E só para informar, Antônio. Foi o terceiro gol, tanto do Qessu, quanto do Romário, na competição. Os dois ali chegam à terceira colocação ali na artilharia do Canangão. Da série B. Que tem o Clemente com cinco gols como artilheiro. Desvio ali do Lila. Briga pela bola o Braslândia. Falta já marcada. Para o jogo ali. Posse de bola da garça. Indica o Marcelo Rudin. Chance de colocar essa bola na área. Foi assim com as jogadas aéreas que o Braslândia chegou com mais perigo até aqui. Salquer Sul ali na barreira. E aí o Braslândia. Aguardando a autorização do árbitro. Já pitou o Marcelo Rudin. Vem o levantamento. Bola para a área. Vavá fica com ela. Já busca ali o ataque. Tentou o passe na velocidade ali. Com o Joãozinho. Tentar surpreender a defesa do Braslândia. Mas a bola saiu pela linha lateral. O gramado acaba atrapalhando, Antônio. A gente viu mais uma vez, né? Pega muita velocidade a bola. Em alguns lugares ela para como agora. E aí a bola sobrou com o Kersul. Trabalha com o Lila. O Faleiro pediu. Ele carregou pelo meio. Ainda Lila. Três em volta dele. O passe para o Clemente. Ajeitou para o Faleiro. Chega Daniel Guerreiro. Coloca a bola para fora. Escanteio para o Ceilandense. E de novo o Ceilandense chegava num bom contra-ataque, né? Tanto chegando com um bloco muito superior ali no ataque, né? Vai subindo bem ali no bloco de ataque aqui do Ceilandense. E sobe com qualidade, né? Sobe trocando bem os passos. Sobe chegando bem ali no gol. Mais uma boa chance que é sendo criada. Conseguiu voltar ali o Daniel Guerreiro para ajudar. E o Ceilandense agora tem a bola parada para tentar fazer mais um, Antônio. Mais uma vez ali com o Lila na cobrança. Matheus Damasceno está agachado ali dentro da área. Marcelo Rodal está ali acompanhando a situação do goleiro do Braslândia. E agora vai entrando o atendimento médico. Uma preocupação aí, portanto, para a comissão do Braslândia. E foi sozinho também, né? Parece que sentiu ele alguma coisa. É, segue caído ali o Matheus Damasceno. Agora sim já se levanta. Parece que tudo ok. Vai seguir na partida, portanto, o goleiro da garça. Aproveitar para agradecer aqui o Wesley, meu amigo, mandando os parabéns aqui mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Maria Luíza também com a gente. Adriana, Flávia. Obrigado a todos. Aí a cobrança ensaiada do Ceilandense. Romário levou para a linha de fundo. Tem a chance do cruzamento. Passe para trás. Tira a defesa. A bola sobrava com o Joãozinho. Mas o Apto já pegava uma infração ali. Posse de bola do Braslândia. Que sai jogando ali pela ponta direita. Olha o Braslândia chegando. Tentativa ali com o Lucas Vitor. Passou por um. Passa também pelo segundo. Chega o Matheus Faleiro na marcação. Brigou o Lucas Vitor. Evitou a saída, mas a bola ficou de graça para o Gabriel. Aí o Romário. Tem o Lincoln na marcação. Consegue o passe para frente. Ficou ali nos pés do João Carlos. Faz o giro. Trabalha pelo meio buscando ali o Jonathan. Toca de lado. A tabela por ali. A bola chegando no Rafael Augusto. Aí o Lincoln. De novo o Rafael Augusto pelo meio. Faz o giro ali para cima da marcação do Kersul. Trabalhou com o Isman. O China vai passando na esquerda. Ele tentou o passe pelo meio. Foi bloqueado. Recuperou a posse de bola ali o João Carlos. Esse é o Darlan. Tenta o lançamento. A bola na entrada da área para o Daniel Guerreiro. Faz o corte, Igor. Bola sobra com o Joãozinho. Despacha para frente. E aí a bola vai sobrando tranquila no campo de defesa. Com o Darlan mais uma vez. Aí Jeffão. Passa errado. O Kersul ficou com a sobra. Lila. Abre a jogada para o Matheus Soleiro. Já colocou na frente. Vai na velocidade pela esquerda. Chega a marcação do Lincoln para cima dele. E invadiu a área. Tocou para dentro. E aí o Matheus Amaceno caiu para ficar com ela. Já tenta a ligação lá na frente. Já buscando o Lucas Vitor. Tem corte no meio do caminho do Gabriel. Bola sobra ali com o João Carlos. Abre a jogada do Brasilândia de novo ali pela direita. Vai tentando chegar mais uma vez. O Isman dentro da área. Pediu a bola. Mas ela foi muito forte e fechada. Chegando tranquila para o Vavá. Aí Caetano. Joãozinho. A bola passou pelo Kersul. Jonathan. João Carlos. Rafael Augusto. Vai trocando passes do Brasilândia. Tentou limpar ali para o chute. O Isman. Falta em cima dele. Uma falta frontal perigosa a favor do Brasilândia. Falta bem marcada ali. Quando o pedale leva para a esquerda. O jogador do Brasilândia acaba deixando a perna e faz a falta. Bem marcada ali pelo Marcelo Houda. E a chance agora é do Braslândia para tentar diminuir o placar. Já está ali preparado para a cobrança do Isman. Também por ali o China. E com esse gramado, Antônio. Se ele consegue fazer a curva ali no terceiro homem da barreira. Para ela pingar e ir para o gol. Vai dar trabalho. Porque como a gente falou. Está pegando muita velocidade ali na bola. Essa é aquela bola que você nem bate direto. Você bate para ela tentar que calhe mais próximo do goleiro. Para ela pegar a velocidade e ir para o gol. Vai para a cobrança ali. O Isman. Ou ele ou o China. São quatro jogadores do Ceilandense na barreira. Autoriza Marcelo Houda. Partiu para a bola. O Isman. Vá, vá. Espalma coloca a bola para fora. Escanteio para o Braslândia. O Isman bateu para ela ir direto ali. O goleiro fez boa defesa. Você vê que ela nem, como estava um pouco mais longe. Ela não pegou tanta velocidade. Foi isso que eu falei ali. Talvez seria melhor ter feito ela bater ali no chão. Para pegar a velocidade. Cobrança do Rafael. Bola na área. Vá, vá. Dá um soco. Tira da área. E Marcelo Houda. Já pegava uma infração. Uma falta de ataque. Possa de bola. É do Ceilandense. Ali na sua área de defesa. Já vamos aí com 31 minutos. Primeiro tempo de jogo. Braslândia 0. Ceilandense 2. Romário e Kersu. Marcaram para o Dragão. Aí o Igor. Caetano. Marca a saída de bola ali o Braslândia. E aí a bola sai pela linha lateral. Rafael. Aí o China. Limpa a jogada para cima do Joãozinho. Carrega a bola à China. São três ali na marcação para cima dele. Quem toca na bola é o Caetano. A sobra do Joãozinho. Está pressionado. Consegue o passe para o Clemente. Por baixo da Arlan para fazer o corte. O Marcelo Houda pega a falta. Não teve a vantagem ali o Ceilandense, né Antônio? Teve a primeira falta ali que foi cometida pelo Jonathan. E aí não teve vantagem a equipe do Ceilandense. Por isso marcada a falta. O Houda volta ali e marca aquela primeira falta. Exatamente no ponto que ela aconteceu. Falta já a cobrada ali do Igor para o Gabriel. Que tenta o lançamento. Lincoln faz o corte. A bola vai caindo ali com o Lucas Vitor. Vai chegando o Lila na marcação. Lucas Vitor parte ali pela direita. Prende a bola agora. O passe pelo meio tentativa com o Daniel Guerreiro. Teve corte no meio do caminho do Lila. A bola sobra com o Ceilandense. Aí o Clemente faz o giro. Toca de lado. Romário. Tentou abrir a jogada para o Kersu. Acabou dando certo. Carrega ali pelo meio. Espera a passagem do Caetano. Bola para ele. E aí chegou o Isman para fazer o corte. O pessoal até mandou uma mensagem aqui no chat. Vou tentar ver de quem. Mas o pessoal falando que quem vai ter trabalho hoje são os roupeiros. Realmente vai ter um belo trabalho ali. Porque se algum uniforme voltar ali para a casa de quem está no campo, Antônio, tem alguma coisa errada. Olha o lançamento para o Daniel Guerreiro. Na velocidade. Ele e o Gabriel. A bola sobrou para o Vavá. Nenhum brasileiro reclamou de nada ali. Porque viu que o Daniel já estava caindo. O próprio treinador estava gritando ali para o Daniel ir na bola. Não ficar esperando o contato. Foi nada ali. Foi bem arbitragem. Foi o John que falou aqui sobre os roupeiros. Agora subiu a bandeira ali o Larry Souza pegando um impedimento no ataque do ceilandense. Grande John sempre presente aí com a gente. Principalmente nas transmissões do ceilandense. Grande abraço aí para o John. Aí o Darlan. Recebeu ali do goleiro Matheus Damasceno. Tentou passar pelo meio buscando o Isman. Jonathan antes dele chegou o Lila. Recupera para o ali o Rafael Augusto. A bola sobra com o João Carlos. Abre a jogada. É para o Lucas Vitor. Faz o domínio. O Lincoln já passou. Lucas Vitor prendeu. Carrega a bola para o meio. Toca para o João Carlos. Prende a bola ainda pelo meio. Olha a bola para o China. Foi fraca demais. O Alassie fez o corte. Tenta sair o ceilandense. Daniel Guerreiro. Brigou. Perde e ganha. A bola vai sobrando ali. No meio com o João Carlos. Chega o Kersul. Faz o corte. Tira a bola de qualquer jeito. O Rodá deu a falta ali, Antônio. Parece que ela pegou no braço ali. O cara pegou no braço ali do jogador do ceilandês. Pegou no braço do Faleiro. Já já eu completo. Olha o Brasil. Aí o Jonathan. China. O passe para o Wisman. Tenta se livrar da marcação. São dois para cima dele. Ele insiste. Briga pela bola. Mas o Marcelo Rodá pega a falta dele. Em cima do Joãozinho. Queria mandar um abraço, Antônio. A gente tem a presença aqui do Clivert. Jogador. Geração 04, meia da equipe do ceilandês. Que joga amanhã. Está aqui nos acompanhando. E falando que joga amanhã. Pela. Acho que é pela Copa Satélite. Não é isso? Pela Copa Brasília. Perdão. Copa Brasília. Aí o Vavá para recolocar a bola em jogo. E olha que legal. Página Veredia News. Inclusive conheço essa página aqui de Braslândia. Acompanhando o jogo. Torcida de Braslândia também feliz, né Antônio? Voltando a ter jogo aqui na Chapadinha. Voltando a ter o seu estádio. Aqui usado para uma competição aqui do Distrito Federal. É bom também ver esse grande estádio de Chapadinha. Que já teve grandes jogos aqui. Que já teve muita história. A gente vai contar depois um pouco da história do Braslândia também. Então é bom ver também mais um estádio DF voltando a ser utilizado. Aí o Jefão. Pressionado pelo Clemente. Tenta o lançamento. Bola para o Daniel Guerreiro. Ajeita. Tem o Lincoln ali do lado. Passe para ele. Tem que voltar o Lincoln. Acaba recuperando a bola ali o ceilandense. Matheus Faleiro. Bola para o Romário. Tentou ajeitar ali para a passagem do Clemente. E vai ter cartão amarelo para o João Carlos. João Carlos reclamou um monte ali. Já tinha inclusive conversado com ele o Marcelo Rudar. Ele não parou. Cartão amarelo para o camisa 5 do Braslândia. A reclamação do Brasil é que o Alisson também estava reclamando muito com a arbitragem. Isso que estava reclamando de treinador. E que alguns jogadores estão ali inclusive ainda falando com o Rudar sobre isso. O jogo está parado, portanto. E a posse de bola é do ceilandense. Aí Caetano. Que é sul. Chega a marcação do Jonathan. Ele consegue o passe ali na tabela com o Joãozinho. Volta para o Que é sul. Recua até o Wallace. Abre a jogada. Buscando ali a participação do Romário. Clemente, a bola passou por ele. Mas chega para o Matheus Damasceno. E uma curiosidade, Antônio, é que o técnico Luiz dos Reis pediu para o Gustavo ali aquecer. Zagueiro, como você já falou, que veio com essa parceria com a equipe do Brasiliense. O Gustavo Henrique está ali aquecendo. Não percebi se tem alguma coisa ali com o Igor ou com o Gabriel. Mas está aquecendo ali o Gustavo. E aí por baixo o Lucasito toca na bola. Mas chegou por trás ali no carrinho. Acabou cometendo falta. Posse de bola do Ceilandense. Pessoal de volei e os esportes também aqui com a gente. A Tainara, Gabriel Viana, Arthur Eduardo, Arthur Barros. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Deixe o seu like aí na transmissão da Federação de Futebol do Distrito Federal. Vai para a bola, Vavá. Lançamento buscando o Valeiro. A bola passou por ele. Tentou ainda evitar a saída do Clemente. Não conseguiu o tiro de meta que favorece o Braslândia. Aí o Wisman. Jonathan. João Carlos. Darlan faz o lançamento. A bola para o Daniel Guerreiro. Ele faz o domínio. Coloca a bola no chão. Tira da marcação. Passe para o Jonathan. Vai no campo de ataque. Tocou de lado para o Wisman. Tentou a devolução. Bola travada. Sobrou ali pelo meio com o Rafael Augusto. Chegou para o Daniel Guerreiro. Já olhou para a área. Tenta levar na marcação. Para cima do Eagle. Passe cruzado. O desvio do Gabriel. Coloca essa bola para fora. Escanteio para o Braslândia. Esse é aquele desvio perigoso, né, Antônio? Se pega um pouquinho ali do lado do pé. Ela pode ir mais baixo. Acabar vendo o gol contra. Mas foi bem ali o Gabriel para desviar e colocar para esse canteio. E é o China quem vai para a cobrança. Já autorizado. Levanta a bola. Segunda trave. Desvio de cabeça. A bola vai sobrando. O rebote ainda é do Braslândia. O Wisman ajeitou de novo para o China. Colocou na área de novo. Tira Romário. Agora a sobra do selandense. Clemente vai tentar puxar o contra-ataque. Segurou ali a bola para cima da marcação do Darlan, que insiste por baixo. A bola sobra. O Wisman. Chega o Lila na marcação. O Wisman prende. Volta o jogo até o China. Darlan. Está pressionado. E aí volta a bola até o Matheus Damasceno. Esse é o Jeffão. Os números brancos sumiram na camisa do selandense, né, Antônio? Estão todos marrons já. Aí, Jeffão. Tenta o lançamento. Bola na ponta buscando ali o Lincoln. Saiu. Já subiu a bandeira ali. O Marconi e o Gonçalo. Romário já chegou ali para a cobrança. Pede. Para não avançar mais ali o árbitro, ele já cobrou com o Lila. Esse é o faleiro. Tentou a devolução ali para o Lila. Acabou fazendo o corte. Posse de bola. É do Braslândia. Lincoln tem pressa. Já acha ali pelo meio o Rafael Augusto. Corte do Lila. Bola sobra com o Clemente. Faleiro. Foi para o chão. Queria falta. O árbitro mandou seguir. Recupera a bola o Braslândia. Jonathan. Wisman. Abriu. Bola para ele. Tem liberdade. Vai avançando. Camisa 10 do Braslândia. Pode tentar de longe, Vavá. Cai para fazer a defesa. Essa bola perigosa. Quicando ali no gramado, né, Romulo? Muito perigosa. E que defesa do Vavá, né? Porque encaixar essa bola não é fácil. Fez bem a entrada ali o Vavá, né? Que quando a gente encaixa a bola e vai ali para frente, a gente chama da entrada do goleiro. E aí foi bem ali o Vavá para fazer a defesa num chute perigoso, como você falou. A bola quicou. Mas muito bem ali o Vavá. Muito seguro, né? Mais uma vez. Mais um jogo seguro, por enquanto, do Vavá. A gente fala, por enquanto, que goleiro e juiz, geralmente, a gente só elogia no final, né, Antônio? Mas muito bem até aqui o Vavá. Aí o Lucas Vitor viu a passagem do China. No meio do caminho, o Joãozinho faz o corte. A bola sobra ali com o Caetano. O Wallace. Lila recebe. Vai carregando a bola. Vai levando o time para o campo de ataque. Ainda Lila. Prendeu. O Clemente abriu. A bola foi para ele. Ali na esquerda. Tentou o passe pelo meio e buscava o Kessu. Já recupera agora o time do Braslândia. Com o João Carlos tenta o lançamento. Bola para o Daniel Guerreiro. Vai na velocidade. A bola acabou esticando demais. Já parava o jogo ali, marcando uma falta. O árbitro na tentativa do Daniel Guerreiro. Você vê que legal, né? Vê a noção que o Vavá teve, né? Porque ele viu, provavelmente, se o campo está seco, ele não chegaria antes do jogador ali na bola. Mas ele viu que o Yamato está ali, está muito molhado. Que a bola está pegando velocidade e saiu. Tendo a certeza que ele ia chegar antes. Chegou antes, fez a defesa tranquila ali, o Vavá. Tabela do Caetano com o Kessu. E aí a falta em cima do lateral direito do ceilandense. Mais uma falta do Jonathan, né? O Jonathan fazendo algumas faltas aqui pelo lado do campo que não precisava, né? E essa é mais uma delas que vai criar uma chance ali para a equipe do ceilandense. Que pode fazer ou cruzamento na área ou tentar bater essa bola para ela pingar ali e pegar velocidade, como a gente falava antes. Vai ajeitando ali para a cobrança do Romário. Já marcou um gol hoje. Estamos aí com 42 minutos do primeiro tempo de jogo. O Romário que é canhoto, né? Ele bate aquela bola meia altura, né? Que se ninguém desvia, ela vai pingar no gramado e vai pegar velocidade, né? Então, deve tentar isso ali o Romário. Vai levar perigo ali para o goleiro do Matheus. Matheus preocupado ali, já orienta a sua barreira. Acerta o gol! São três jogadores do Brasilândia por ali. O árbitro Marcelo vai dar a conversa ali com os jogadores na barreira. E já vai autorizar a cobrança. Tem a chance o ceilandense. Pode colocar essa bola na área. Pode vir direto. Romário por baixo, em cima da barreira. Tentou tirar ali a defesa do Brasilândia, mas a bola volta para o ceilandense. Romário fez o levantamento, a bola para o Lila. Forte demais. Sai pela linha de fundo. É, deve o Romário bater forte, mas não rasteiro direto ali, porque a barreira não ia abrir, né? Acabou batendo mal e o Romário. É o que a gente falou, se ele tenta bater e cruzar, né? Então, de repente, para ou alguém tentar o desvio, ou para a bola pingar e pegar velocidade para ir para o gol. Lançamento do Wisman, teve corte ali do Gabriel. Bola sobra com o Caetano. Que é sul. O Wallace, de novo para o Caetano. Chegou na marcação o Wisman, coloca essa bola para fora. É lateral para o ceilandense. Caetano, colocou para frente o Darlan, chegou ali. E coloca a bola pela linha lateral. Aparece ali o Lila para receber do Caetano. Dois jogadores na marcação. A bola desviada. Último toque do Lila. Posse de bola do Braslândia. Vamos nos aproximando aí de 44 minutos. Já, já, indicação dos acréscimos. Vai para a bola China. Acho que o jogo não parou tanto, né, Antônio? Acho que dois, três minutos ali está de bom tamanho nessa primeira etapa. Igor. Lila, escora de cabeça. Clemente, tentou o domínio. A bola escapou. Tira o Jeffong de qualquer jeito. Gabriel, com o peito, ajeita ali para o Wallace. Caetano. Prende a bola. Dois jogadores na marcação. Perdeu na sequência para o Rafael Augusto. Daniel Guerreiro. Chega o Kersul. Tenta recuperar. Ele toca atrás, buscando o João Carlos. Que faz o lançamento, buscando o Isman. Caetano faz o corte. Aí o Lila. Caetano passou. Bola para ele. Já lança ali para o Joãozinho, que não teve domínio. A bola sai pela linha lateral. Tenta sair o Braslândia. O Wallace recupera para o selandense. Tabela ali com o Lila. Toca no meio, achando bem o Kersul. Com o espaço. Vai carregando. Abriu a jogada com o Faleiro. Para dentro da área. O toca atrás para o Kersul. Três minutos. Três de acréscimo. Vamos até 48. Recupera o Braslândia. Tem a chance do contra-ataque. Aí o Lucas Vitor. Pode inverter a jogada. Tem o Isman do outro lado. Prendeu o Lucas Dito. Bateu o Vavá. Faz a defesa mais uma vez. Seguro no meio do gol o Vavá. Que já tenta a ligação na frente. Buscando o Clemente. E aí o corte do Jeffão. Bola sai pela lateral. Posse de bola do selandense. O Vavá, como falavam, né? Antônio, veio nessa parceria também com o Brasiliense. Foi emprestado pelo Brasiliense. E é o Brasiliense que vem com essa vaga em aberto, né? Depois da saída ali do Ravel. Que não vinha atuando muito bem. O Vavá ganhou essa chance lá. Acabou indo bem. Está indo bem no selandense. Então vai... Pode se dizer que largando na frente também, né? Antônio, não é possível. Volta para ser o goleiro titular, né? Novamente do Brasiliense. Vem atuando muito bem nessa segunda Vavá. Joãozinhos. Deixou a bola esticar demais ali. Chegou o Jonathan por baixo. Fez o corte. Aí o Lila. Bola para o Caetano. Rafael Augusto. Recupera a bola para o Braslândia. Errou na saída ali o Wallace. Desce. Rafael Augusto abriu a jogada. Buscava o Lucas Vitor. O Igor fez o corte. China toca de cabeça. Aí o Isman. De novo para o China. Tenta colocar na frente. Chega o Joãozinho na cobertura. Recupera a bola para o Ceilandense. Ainda sofreu a falta. Aí o Joãozinho passou pela marcação de dois jogadores. Tocou para o Clemente. Prende ali a bola. Abre a jogada na direita. Lila já recebeu. Joãozinho vai passando. E aí o Darlan se esticou todo para fazer o corte. Já vamos com 46 e 30. O árbitro prometeu o jogo até 48. Lila. Clemente. A devolução. Escorregou Lila. Sobrou para o Joãozinho. Tentou para o Clemente de novo. Passou por ele. Sobrou para o Queçu. Pega a bola ali o Matheus Damasceno. E já vai tentar a ligação no ataque. Já buscando o Lucas Vitor mais uma vez. Ele contra o Igor. Melhor para o zagueiro do Ceilandense que faz o corte. Mas a bola cai do outro lado ali com o Lincoln. Carrega a bola para o meio. Chega o Faleiro na marcação. Lincoln abre a jogada com o Daniel Guerreiro. Toca atrás. Buscando ali o Rafael Augusto. Encosta o Isman. Bola para ele. O China vai passando na esquerda. Ele prefere tocar de lado ali com o João Carlos. Abre a jogada com o Lincoln na direita. Encosta o Rafael Augusto. Ele preferiu o Daniel Guerreiro. Antecipou o Romário. Fez o corte. Mas a bola volta para o Braslândia. Aí o Lincoln. Marcação forte ali do Faleiro em cima dele. Quase perdeu a bola. Sobrou com o Daniel Guerreiro. Já recebe de volta o Daniel. Passe pelo meio. Era para o Isma. Antecipou o Lila. Fez o corte. Contra-ataque ele e o Clemente. Contra a defesa do Braslândia. E aí a falta marcada. O Darlanche chegou ali. Para parar a jogada. E o cartão amarelo para ele. Romulo Maia. É amarelo bem aplicado ali. Foi curioso que o Darlan. Depois que fez a falta no Lila. Ele saiu nervoso ali. Mas não com a marcação. Com ele mesmo. Com o erro dele. Até pediu desculpa ali para o Lila. Saiu nervoso com o próprio erro ali. O Darlan. O Ceilandense quer cobrar rápido ali. O Rudab pediu para voltar. E vai acabar o primeiro tempo. Fim de primeiro tempo no estádio da Chapadinha. Braslândia 0. Ceilandense 2. Romulo Maia. A sua análise desse primeiro tempo. Tô no primeiro tempo em que começou com o jogo mais trancado ali. A gente viu que o gramado estava atrapalhando bastante. Os dois times ali sem conseguir criar muitas jogadas. Mas depois ali o Ceilandense passou a tomar conta das ações do jogo. Começou a melhorar. Principalmente trocando rapidamente os passos. Subindo bem os blocos de ataque. Tendo mais velocidade. Tendo mais jogadores ali no ataque. E fez o primeiro gol ali com o golaço do Romário. Que era sapatada como a gente fala ali de longe. O Braslândia acabou dormindo. E tomou o segundo gol logo na sequência. Menos de um minuto depois. E mais uma boa jogada criada. Que o Queessu finalizou para o gol. E o time do Ceilandense passou a comandar. Teve as principais ações. Vavá foi pouco acionado. Mas quando acionado também foi muito bem. Mas o Ceilandense tomou conta das principais ações. E mereceu o Antônio Sérgio com essa vitória no primeiro tempo. Maravilha. E portanto a análise de Romulo Maia para você aqui na transmissão da FFDF TV. A gente já vai dar inclusive uma conferida. Como é que está o jogo ali. No Serra do Lago. Lá no Serra do Lago. Um pouquinho longe daqui. Um pouquinho muito longe, né? Exatamente. Porque é a outra semifinal que vem sendo disputada nesse momento aí. Também valendo vaga. Para o acesso, né? A primeira divisão do campeonato Candango de 2024. Lembrando que os dois finalistas... Vão ali para a primeira divisão Candanga. Lá no estádio Serra do Lago. Zero a zero. E a gente vai acompanhando então o resultado por lá também. O placar se sair gol. A gente conta também aqui para você. Já já a gente volta com todas as emoções do segundo tempo de Braslândia e Ceilandense. Até já. Tchau. 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 Estamos de volta aqui no estádio da Chapadinha. É um intervalo de jogo para Braslândia e Ceilandense. Ficamos aqui na expectativa. Você já está vendo aí três jogadores do Ceilandense se preparando aí para entrar em jogo. Vamos ver quem é que sai. E também tem alteração no Braslândia. Mas no Braslândia a alteração é do uniforme. É. Se o roupinho ia ter trabalho, Antônio, agora que vai ter trabalho mesmo. Uniforme branco. Mas para a gente é melhor, né? Porque o número está bem melhor de visualizar. Está bem melhor de ver, mas vai ter alteração. Nós ainda vamos ver. Em campo também de jogadores do Braslândia. Exatamente. No Ceilandense vem o Gustavão, Gustavo Henrique e também o volante Coquinho. Então vamos lá. Sai o Gabriel com a quatro. Entra o número treze, Gustavo Henrique. Já subiu ali a plaquinha da primeira alteração. Alteração que era inclusive prevista no primeiro tempo, né? A gente já viu isso o Gabriel ali. Parece que estava sentindo alguma coisa. E aí o Gustavo foi para o aquecimento. Sai o nove, Clemente. Entra o vinte, Gustavão. Uma alteração que também vem acontecendo, né? Durante a competição. Gustavão que chegou recentemente. Jogador de apenas vinte e um anos. Que vem indo bem, inclusive, aí na equipe do Ceilandense. Vem jogando bem. E sai o cinco, Wallace, para a entrada do dezesseis Coquinho. É o Wallace voltando hoje, né? E não foi muito bem no primeiro tempo, né? Errou algumas bolas ali. Que criaram contra-ataques para a equipe do Braslândia. O treinador acaba mudando ali para dar a chance para o Coquinho, jovem jogador, né? A base cada vez mais utilizada, né? A gente vê muitos jogadores base aí no Ceilandense. E troca também no Brasilândia a entrada do número sete, o Willian, no lugar do Rafael. Então, no Brasilândia, sai o oito, o Rafael, entre o sete, o Willian. Também trocou de camisa ali o Vavá. Chega com a camisa limpinha para esse segundo tempo. Já já a bola rolando aqui. Já conferindo ali se está tudo certinho. O árbitro Marcelo Rudin já vai autorizar o reinício da partida. Chega a hora. Bola rolando para o segundo tempo. De Braslândia 0, Ceilandense 2. Jogo de ida da semifinal do campeonato candango da Série B. Aí o China. Jogando ali com o Darlan. Ele tenta o lançamento. Bola na ponta, vem o corte do Caetano. Desvio ali no meio do João Carlos. A bola volta para o Caetano. Coquinho. Tenta o passe à frente. Jonathan, toca na bola, recupera o Braslândia. Só encostou para ali o Isma buscando a participação do Lincoln. Está pressionado pelo faleiro. Volta a bola. Até o Jeffão. Bola parou ali no gramado, molhado. E o Jeffão tem que se virar e colocar essa bola para frente. E aí o Gustavo Henrique só protegeu ali para a saída do goleiro Vavá. Olha só, fiquei com uma curiosidade ali porque apesar de ter as listas pretas, né? Até que parece, né? A camisa do Vavá ali um pouco com a do Braslândia. Acho que o árbitro Ruday entendeu que não estava confundindo, né? Por isso autorizou essa troca também do uniforme do Braslândia. Aí o China. Tenta o passe à frente. Tentativa mais uma vez ali com o William. Chegou bloqueando o Caetano. Posse de bola favorece... A equipe do Braslândia. William de novo. Agora a bola foi desviada pelo Coquinho. É novo lateral para o Braslândia. Um abraço também para o Michael Douglas aqui com a gente. Participando. Naldo Silva. Tainara Oliveira. Altamira Araújo. Todo mundo por aqui. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Manda o link aí para o pessoal. Chama todo mundo para acompanhar o jogo com a gente. Bola para dentro da área. Tentativa do Daniel Henrique. Tirou o Lila. Insiste o Braslândia. Coquinho de cabeça. Bola sobrando com o William. Briga também o João Carlos. E aí o Joãozinho vai tentando puxar contra-ataque. Recupera a bola o Braslândia. Carrega o William. Leva a bola para o meio. Esticou demais. Lila recupera para o selandense. Gustavão tentou ajeitar. Antecipa ali o Jeffão. Mas o Apto já pegava uma falta em cima do Gustavão. Posto de bola, portanto, do selandense. Aí que é sul. Caetano. Acabou deixando a bola escapar ali o Caetano. Posto de bola volta para o Braslândia. Aí o China. Daniel Guerreiro. Devolução ruim ali do Daniel Guerreiro. A bola sai pela linha lateral. Aí o Caetano. Tentativa ali. Com o Gustavão. Ficou pedindo uma falta ali, mas a bola sobrou tranquila para o Matheus Damasceno. Já vai tentar a ligação lá na frente no ataque. Está por ali o Lucas Vitor. Chega o Igor para fazer o corte de cabeça. Vai brigar ali o Daniel Guerreiro. Ele contra o Caetano. Caetano, a bola acabou passando por ele após o quique. Tentativa do William. Foi travado. A bola volta. Bate no William. Sai pela linha de fundo. É tiro de meta já cobrado pelo selandense. Aí o Romário. Valeiro. Já no campo de ataque. Chega a marcação ali do Lincoln. Lila. Tenta colocar a bola na frente. Bem na proteção ali o Jonathan. A bola saiu. Posse de bola do Braslândia. Tem pressa. Já buscando ali o Lucas Vitor. Chegou ali na disputa com o Coquinho. Que acabou chegando. Cometendo a falta. Posse de bola do Braslândia. Aquela falta que não precisa, né Antônio? A jogada está praticamente morta ali. Três jogadores selandenses. Cobrindo ali a jogada. E o Coquinho dá uma falta gratuita ali para ele. E no outro jogo, Antônio, só confirmando por enquanto 0x0 no Serra do Lago. Na semifinal entre Planaltina e Lusiana. Vai ajeitando a bola para a cobrança ali o China. Preocupação para o goleiro Vavá. São dois jogadores na barreira. Ele já vai orientando ali os seus companheiros. E o China só aguardando autorização para a cobrança. Autoriza Marcelo Rudá. China colocou a bola na área. Desvia de cabeça ali na primeira trave. Romário insiste o Braslândia. A bola vai sobrando com o Darlan. Faz o giro para cima da marcação. Darlan para fora! Essa bola ainda triscou ali no travessão. Um belo giro do Darlan. Você vai ver de novo. Olha como ele limpa a jogada. Faz o giro. Buscou o ângulo. Darlan! A bola desvia ali no travessão e sai. Sai o Igor. Chutão para frente. Gustavão. Tenta fazer ali o pivô. Acabou perdendo a bola. Jonathan faz o lançamento buscando o Lucas Vitor. Bate e rebate. Vai sobrar para o Lucas Vitor. Chega antes o Romário. Coloca essa bola pela linha lateral. O Darlan tem muita qualidade. Antônio não é de hoje. É um zagueiro que é criado na base do Braslândia. Geração 03. 20 anos. Mas ele que começou já na base do Braslândia. Já já é completo. Olha o Daniel Guerreiro. Tentou ajeitar ali para a chegada do Lincoln. Não deu certo. Faz o corte ali o Darlan. Aí China. Carrega a bola pela esquerda. Gustavão na marcação. Tentou o passe ali. Chega para fazer o corte. O Caetano. A bola bateu no China. Sai pela linha lateral. Só completando, né, Antônio? O Darlan sempre foi um zagueiro com categoria. Inclusive para sair com a bola. E chegou a ser vice-artilheiro do time no Sub-20. Mesmo sendo zagueiro, né? Fez sete jogos com três gols marcados no Sub-20 2022, ano passado. É um jogador que tem muita qualidade. Um bom zagueiro ali da geração 03. Zagueiro Darlan do Braslândia. Também um bom jogador se destacar entre os jogadores Sub-20, né? Desse candangão, nessa segundinha, né? A gente sabe que na segundinha, geralmente, a gente tem muitos jogadores mais jovens. Até pela questão financeira, né? Os times não têm tantos, tantos recursos. E acabam buscando jogadores na sua base, né? Para completar o seu time, para ter um bom time aí. Tentou o domínio ali o Willian. Acabou tocando com o braço na bola. Posse de bola do selandense. É o Vavá quem vai recolocar a bola em jogo. Chutão para frente do goleiro do selandense. Toca na bola o Lila. Vai brigar o Gustavão. Escorou de cabeça. Lincoln faz o corte. Bola ia sobrando para o faleiro. E aí o China não consegue evitar a saída pela linha lateral. Vai para a bola ali o Caetano. Aí Lila. Tira a defesa do Braslândia, que vai tentar puxar contra-ataque. Jonathan faz o passe à frente. É para o Willian, mais uma vez. O Daniel Guerreiro passou, ele prendeu. Toca no meio. Jonathan. Prende a bola ali pelo meio. Pede a participação do Lincoln. Mas segura o Jonathan. Agora tenta o Daniel Guerreiro. Ajeitou para o Wisman. Aciona o Lucas Vitor. Boa bola na direita. Ele olhou para a área. Fez o levantamento. Tira no meio do caminho o Gustavo Henrique. Briga pela bola ali o Kessou. Fica com a bola para o selandense. Passe errado. Deu nos pés do Jonathan. Wisman faz o giro no meio da marcação. Consegue ficar com a bola. Tentou a distribuição ali para o Lucas Vitor. Chegou na marcação ali o Romário. Na sequência a bola saiu. Tocou por último no Lincoln. Posse de bola do selandense. E uma curiosidade, né, Antônio? O time do Braslândia, que foi fundado ali em 5 de junho de 95, é o antigo sonho do Joãozinho. O Joãozinho que é o maior artilheiro até hoje da história do futebol candango. O jogador que mais fez gols aí em toda a história do futebol candango. Ele jogou por 3 anos na Alemanha. Voltou com o sonho de ter um time da sua cidade, onde ele começou a jogar bola, aqui em Braslândia. E aí se juntou com mais 10 pessoas. Depois a gente com calma vai passar o nome delas também para ser justo, né? E criou a equipe do Braslândia. Time muito recente, né? De 96. Aí a jogada do Lincoln. Tentativa pela direita. Fez o cruzamento. A bola vai passando por todo mundo. Vai tentar evitar a saída do outro lado lá o China. Chegou na bola. Faz o cruzamento. Desvio do Gustavo Henrique. A bola vai entrando. O Vavá! O Gustavo Henrique desviou. A bola pegou a altura. E o Vavá voltou para fazer a defesa, que senão essa bola ia para o gol, Romulo. E o Vavá ainda acabou esbarrando com o próprio Gustavo ali no meio do lance, né? Antônio quase, quase que isso ainda atrapalhou. Ele ia conseguir voltar. Mas rapidamente ele conseguiu se recuperar o Vavá. E colocar para esse canteio. O Braslândia vai tentando fazer o seu primeiro gol. Então ele vai tentando pôr ainda mais fogo no jogo. E o Rudá vai conversar ali. Aquele famoso empurra-empurra. Aquela conversa ali na área. E o Rudá vai pôr ordem na casa ali. É, enquanto isso tem alguém ali ajudando o Vavá a amarrar a chuteira. É o velho problema que todo goleiro tem, né? Porque realmente não dá para amarrar com as duas. Era o Caetano ali ajudando. Já se levantou. Vai autorizar Marcelo Rudá. A bola vai para a área do Ceilandense. Por baixo. Gustavão para fazer o corte. Fica com a sobra ali o Kessu. Briga com ele o Jonathan. Recupera para o Braslândia. Recebe de volta. Olhou para a área. Faz o levantamento. Bola vai passando por todo mundo. Daniel Guerreiro brigou. Teve desvio ali na subida dele com o Romário. E a posse de bola do Braslândia. Lincoln. Já cobrou rapidinho para o Daniel Guerreiro. Colocou na área. Por baixo. Chegou ali o Igor para fazer o corte. Aqui a posse de bola. O Braslândia. Saída errada. Recupera a posse de bola o Ceilandense. Aí o Gustavão. Abre a jogada com o Faleiro. Carrega pela esquerda. Tem a chance do cruzamento. Chegou na marcação o Daniel Guerreiro. Ainda Faleiro. Limpa a jogada. O toque atrás. Para o Lila. Pressionado. Consegue o passe para o Joãozinho. Lila vai passando. O Joãozinho carregou para o meio. Chegou ali a defesa do Braslândia. Toca na bola. Sobra do Wisman. Já aciona ali pelo meio. João Carlos. O lançamento buscando o William. Bola bateu no William. Bateu no braço dele ali. Saiu pela linha lateral. Posso de bola. É do Ceilandense. E vem o Tarta por aí. E o Luquins também. Estamos em sintonia. Tarta com a 17 entrando no lugar do 10 Kersu. Então sai o camisa 10 Kersu. Entra o Tarta. E sai também o número 11 Faleiro. Para a entrada do Luquinhas. É duas alterações ali. O Faleiro já um pouco cansado. Ele também correu bastante na primeira etapa. E o campo está bem pesado. Não choveu bastante. O campo já estava pesado. Chovendo fica ainda mais pesado. E aí saiu ali então o Faleiro. E também entrou o Tarta no lugar do Kersu. Não é isso? Kersu isso. E o Tarta já cobra essa falta aí. Tocando de lado com o Coquinho. Romário. A tabela ali pelo meio. Já chegou o Luquinhas. Trabalha. Toca na bola o Lincoln. O Luquinhas ficou com a sobra. Tarta. A passagem do Caetano. O Tarta prendeu. Volta a bola até o Gustavo Henrique. Dele para o Igor. Aí o Lila. Brigou ali. O Wisman. O último toque foi do jogador do Ceilandense. Wisman. Lincoln. Jonathan. Faz o giro. Volta o jogo. Trabalha ali com o Jeffão. Toca de lado para o Darlan. Vai ser pressionado pelo Gustavão. Tenta o passe à frente. Para ninguém. Errou o passe ali na tentativa com o Willian. A bola sai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Ceilandense. Já vamos aí com 12 minutos. Segundo tempo de jogo. O Ceilandense vai vencendo 2 a 0. Gols marcados por Kersu e Romário. Ambos aos 21 minutos do primeiro tempo. É isso mesmo. Em um minuto. Marcou dois gols. A equipe do Ceilandense. Que valeu, Cudas. Realmente foram dois gols. Um apagão ali que deu ali no Brasil. Após o primeiro gol acabou levando já o segundo. O jogo na segunda etapa mais equilibrado. O time do Braslândia chegando mais. Tendo mais a posse ali. Tentando criar mais as jogadas ali. Para tentar fazer o seu primeiro gol. Para tentar diminuir o placar. Até mesmo porque ainda tem o segundo jogo. Então tentar diminuir essa vantagem do Ceilandense para a segunda partida. Mas por enquanto vai esbarrando ali. Na boa atuação do goleiro Vavá. Aí o Tarta. Tentou o passe à frente ali com o Lila. Bola desenhada. Recupera o Braslândia. Lucas Vitor. Vai para cima da marcação. Tentou o passe com o Isma Romário. Chegou por baixo para fazer o corte. Lincoln. Com o Isma. Dois jogadores na marcação. Tentou colocar na frente. Lila. Chega ali na cobertura. Falta em cima dele. Protegeu bem ali para cima da marcação do Isma. Fora Romário. Vamos jogar Romário. Vamos jogar. Vai Lila. Romário. Tentou o passe à frente. Deu de graça ali pelo meio nos pés do China. Abre a jogada com o William. Vai para cima da marcação do Caetano. China passou. O William prendeu. Tocou para o China. Tenta colocar na área. Bola por baixo. Corte do Coquinho. É lateral para o Brasilândia. Aí o China. Para colocar a bola na área. Já faz o levantamento. Buscando o Daniel Guerreiro. Faz o corte do Gustavo Henrique. Vai brigar ali o Gustavão. Por baixo do Darlan. Faz o corte. Gustavão ameaçou cobrar com pressa. Agora sim. Jogou ali com o Joãozinho. De novo o Gustavão. Está sozinho no campo de ataque. Carregou a bola para o meio e perdeu. Gustavo Henrique fez ali o corte. A bola saindo pela linha lateral. Já cobrou rapidinho o Brasilândia. Jonathan. Volta a bola com o Jefão. Aí o camisa 4 do Brasilândia. Tenta ou passa com o Daniel Guerreiro. Passa com o Daniel Guerreiro ali. Acabou não dando certo. Mas o hábito já parava o jogo. Marcando uma falta em cima do Jefão. Porra, porra. 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 Aí o Jonathan. Wiseman. Recebe no meio. Dois jogadores na marcação para cima dele. Abre a jogada. Buscando o Lucas Vitor. Devolveu para o Wiseman. Muito forte ali. Não deu para ele evitar a saída pela linha de fundo. Vai, Vavá. Vai, Vavá. É o pessoal que está perguntando aí, Antônio. Dez minutos lá no segundo tempo. O Flamão Chinas e o Luciano é 0 a 0 ainda no placar. Vamos, Vavá. Vamos. Aí o Vavá. Ajeitando ali para a cobrança do tiro de meta. Aí lançamento. Jonathan faz o corte. Romário. Responde ali pelo selandense. Jeffão. Rebate na defesa do Braslândia. Vai brigar ali o Daniel Guerreiro. Melhor para o Romário que faz o corte. Aí o Lincoln só protege para ficar com o lateral. Buscando ali o Lucas Vitor. Desvia de cabeça. Ficou sentindo ali. Vai subir o cartão amarelo para o Romário. Ô, Romário. Romário. Que merda é essa, pô? Cartão amarelo para o camisa número 6 do selandense na disputa ali com o Lucas Vitor. Posta de bola, portanto, para o Braslândia. Chance para colocar essa bola na área. A gente vê ali no replay, Antônio. Romário chegou realmente fazendo a carga ali em cima do jogador do Braslândia. Com o braço. Falta bem marcada e o cartão amarelo bem aplicada ali para o Romário. Wisman na bola. Vai colocar a bola na área. Pegou muito mal ali o Wisman. A ideia, eu acho que ela vai colocar a bola na área, né, Antônio? Mas realmente pegou muito mal ali na bola o Wisman. A bola foi bem mal cobrada ali. Perde grande chance o Braslândia, né? Tinha uma chance de jogar a bola ali na área. O Wisman acabou desperdiçando. Cobrança muito ruim da falta. Aí a bola para o Romário. Vem chegando pela esquerda o selandense. O passe para o Joãozinho. Invadiu a área. Tocou para trás. Chega o Jonathan rasgando. Tira de qualquer jeito. A bola volta com o Coquinho. Lila. Bola passou por ele. Desiou no Lincoln. Ainda vai brigar ali o Lila. Protege. Toca para o Joãozinho. Chega o Daniel Guerreiro também na marcação. Ele tabela ali com o Romário. Levou para a linha de fundo. Passe para trás. Darlan! Chega para fazer o corte. Coloca a bola pela linha de fundo. Escanteio para o selandense. E vai para a bola o Tarta. Aquela bola perigosa, né, Antônio? Bola cruzada ali para o meio da área. Ainda bem que o Darlan conseguiu ali acertar o pé. Porque se erra, tinha jogado para dentro do gol ali. E aí o Tarta se preparando para a cobrança. Já autorizado. Tarta colocou a bola fechada ali na área. Tira a defesa do Braslândia. Brigou ali o Isman. Na disputa com ele. O Luquinhas que colocou essa bola pela linha de fundo. Aí o Matheus Damasceno. Bola na frente. E é para o Lucas Vitor. Vai chegar em velocidade. Tentou a batida direta. Vavá! Tentou surpreender ali o Lucas Vitor. Mas o Vavá já tinha voltado para o gol Romulo Maia. Muito bem ali. O Vavá para fechar o ângulo ali. Porque a bola parecia que não tinha velocidade. Mas com esse gramado ela pega a velocidade. Bom chute ali do Lucas Vitor. E boa defesa do Vavá. Daniel Guerreiro. Toca atrás buscando ali o Jonathan. Abre a jogada com o Lincoln. Do lado dele ali o Isman. Já recebe. Já já mais duas alterações no Braslândia. O Isman faz o passe pelo meio. Para o Jonathan. Desviou. Mas a bola caiu nos pés do Coquinho. Aí o Tarta. A bola chega para o Gustavão. Faz o giro. Tenta o lançamento. Boa bola na frente. Era para o Joãozinho. Mas foi forte demais. Aí o Damasceno. O William. Tenta carregar a bola ali pela esquerda. Acabou escorregando. E o Caetano recupera a bola para o Ceilandense. Aí o Joãozinho. Tarta. Inverte a jogada. Busca ali o Lila. Tem liberdade. Tem espaço o Lila. Vai avançando. Toca para o Luquinhas. Despediu na frente de novo. É aí o passe do Luquinhas. Não saiu legal. Lincoln faz o corte. Jonathan. Coloca para frente. Buscando o Daniel Guerreiro. Na disputa com ele o Igor. A bola sobra no meio. Com o João Carlos. Já abriu a jogada. Para o China. Avançando ali pela esquerda. Tem o William passando mais à frente. China prendeu. Para cima da marcação ali. Do Joãozinho. Faz o giro. Ficou sem espaço. Volta a bola para o João Carlos. Já olhou para a área. Fez o levantamento para o Lucas Vitor. Não conseguiu tocar na bola ali o Lucas Vitor. A bola passou direto. Vamos para as alterações. O Lincoln sai com a 17. Entra o camisa número 2. O Felipe. Alteração portanto no Braslândia. E vai sair também o Jonathan. Com a camisa número 16. Para a entrada do 18. O Janderson Romulo Maia. O Braslândia muda ali. Para tentar dar mais velocidade. Para tentar ter jogadores. Um pouco mais de gás. Nesse segundo tempo. As alterações são mais posicionais. Na mesma posição. Ou posições parecidas ali. E usando muito sua base. Também como a gente falou. O time do Braslândia. Tem muitos seus jogadores. Que estavam na base. O Janderson é um deles. O Janderson também cria. Na base do Braslândia. E estava com a equipe. No último sub-20 também. No Canangão. Alterações ali. Para tentar. Dar mais velocidade no ataque. O Janderson é um atacante. Vai tentar ajudar ali o Lucas Vitor. Que tem sido a principal peça desse ataque. O Lucas Vitor. Jogador fundamental para esse ataque do Braslândia. Que tem chegado muito bem ali. Mas falta alguém para ajudar ele. Está chegando muito só. E a bola não está chegando. Como ele precisa ali. Para tentar a finalização também. Aí o Coquinho. Pressionado pelo Janderson. Volta a bola até o Igor. Janderson insiste ali na frente. O Isman tenta fazer o corte. A bola cai nos pés do Lila. Passe pelo meio ali. Romário recebe. Tentou o passe à frente. Corte do Jefão. Bola rebateu ali no Romário. Vai sobrando com o China. Romário insiste na marcação. China faz o passe buscando o William. Tem o Caetano ali na marcação para cima dele. O William tenta escapar. Já colocou na frente. Aí o William. Carrega pela esquerda. Tem a chance ali do passe para o Daniel Guerreiro. Tentou no meio da área. Fez o corte por ali. O Igor. A bola volta para o Daniel Guerreiro. Colocou na área para o Lucas Vitor. De novo ali para ele. Não conseguiu desviar na direção do gol. É tiro de meta. Que favorece o Ceilandense. O Ceilandense está dando sorte ali. Antônio, que essa bola está vindo muito alto. Porque se ela vem... Como eu falei agora há pouco. Ainda está precisando que a bola chegue com a boa condição para ele finalizar. A bola estava muito alta de novo. Se ela vem mais baixa, o Lucas Vitor saiba sozinho para cabecear. E o Caetano acabou perdendo mais uma ali na direita, Antônio. O time do Ceilandense, já inclusive o treinador do Sorriso ali, já até preocupado com seus atletas ali também. E não está gostando da atuação do Caetano ali, que perdeu mais uma ali na velocidade. Recupera a bola ali no meio, Coquinho. Abre a jogada. Do Joãozinho a bola voltando ali para o Tarta. Deixou para o Caetano. Vem na passagem ali. O Janderson chega, toca na bola. Coloca pela linha lateral. Aí o Tarta, coloca a bola para frente. Vai abrigar ali o Joãozinho. A bola chega tranquila para o Matheus Damasceno. Aí o chutão para frente. Buscando ali mais uma vez o Lucas Vitor. Passou a bola pelo Romário. E chega para o Vavá, mas o Hapto já pegava uma falta em cima do Romário ali na disputa com o Lucas Vitor. Posto de bola, portanto, para o Ceilandense no seu campo de defesa. Aí o Igor. Gustavo Henrique. Faz o lançamento buscando o Luquinhas. Faz o domínio. Coloca a bola no chão. Aciona ali. A passagem do Romário. De novo o Luquinhas. Chega na marcação o João Carlos. Ele abre com o Romário. Pede atrás do Lila. Já recebeu o passe pelo meio. A bola chega para o Tarta. Pode arriscar de longe. Matheus Damasceno. Soltou. Lila no rebote. Protegeu o Felipe para a saída do Matheus Damasceno. Aí a bola para frente. Tira a defesa ali mais uma vez. Aí o Daniel Guerreiro. Tentou carregar a bola ali para cima do Coquinho que faz o desvio. Antônio, eu também não vi nada ali assim como o Rodá. Para mim foi só a proteção ali do corpo. Claro que eu ouvi o contato ali na área, mas para mim contato não faltoso. Para mim foi bem ali o Marcelo Rodá. Desvio ali da defesa do Ceilandense que tenta sair mais uma vez. Lila. Aí o lançamento do Romário. Tentou a inversão da jogada. A bola travada ali pelo Darlan. Chega no Janderson. O passe à frente para o Daniel Guerreiro. Tentou ajeitar para o Lucas Vitor. Rebateu a defesa. Voltou para o Daniel Guerreiro. Colocou na área. Tira Gustavo Henrique. A sobra do William. Ainda a Braslândia. O William chutou em cima da defesa. E só protegeu para ganhar o lateral. Já cobrou rapidinho. Bola para o China. Colocou na área. Lucas Vitor. Acabou não conseguindo colocar força ali na bola o Lucas Vitor. Vavá já sai jogando ali com o Lila. Segundo tempo diferente, né? O Braslândia pressionando muito mais. Chegando com muito mais perigo. E principalmente nas bolas aéreas ali. Aí a bola pelo meio. Tentativa com o Luquinhas. Já perdeu a bola. Recupera o Braslândia. Wisman. Acionando o Lucas Vitor. Vai tentar partir pela direita. Segura. O Felipe vai passando. O Lucas Vitor tenta levar para a linha de fundo. Fez o cruzamento, mas a bola bateu no Romário. Escanteio para o Braslândia. Lembrando que o Ceilandense já fez as cinco substituições. Não pode mais trocar. Vai para a bola ali o Wisman. Ele quem vai para a cobrança. E vai fazer a sua quarta substituição agora. O Braslândia. Já já vem o Rodrigo aí para o jogo. Olha a bola na área. Segunda trave. Davi Darlan. Chegou ali para fazer o desvio. Coloca a bola para fora. Vai sair o Wisman com a camisa número 10 no Braslândia. E vai entrar o 23 Rodrigo. Portanto, alteração aí. No Braslândia, Romulo Maia. Alteração mais uma ali. Posicional no Braslândia. O Braslândia vai trocando suas peças, Antônio. Também dando velocidade. Está tentando ter um pouco mais de gás, vamos dizer assim. Para buscar esse ataque. E também fortalecer a sua bola aérea, né? Que tem sido um mote ali para o time tentar diminuir o placar. Tentativa de saída ali do Braslândia. Já recupera o selandense com o Luquinhas. Coquinho. De novo o Luquinhas. O passe pelo meio. Errado nos pés do Janderson. Mas esticou demais. Recupera o selandense. Aí o Romário. Recebe. Foi para cima da marcação do Felipe. Mas não conseguiu passar. Romário. Lila. De novo o Romário. O passe no meio. O passe errado ali do Luquinhas. Recupera o Braslândia. Mas Daniel Henrique já assona o Lucas Vitor. Que avança pela direita. Tentou o passe pelo meio. A bola rebatida pela defesa. Volta para o Lucas Vitor. Limpa a jogada. Fica sem opção ali para virar. Aí o Felipe. Janderson. Tentou o passe à frente. Foi bloqueado. A bola chega no Gustavão. Tem a chance agora o selandense. No contra-ataque. O Joãozinho passou. O Gustavão acabou deixando a bola para trás. Fica com ela o Janderson. Toca de lado buscando o Felipe. Consegue evitar a saída pela linha lateral. Passe na frente. Tentativa ali com o William. E a falta do Igor em cima do camisa 7 o William. Tem a chance de colocar essa bola na área mais uma vez o Braslândia. Você está vendo o lance aí de novo. Momento que fez o domínio ali o Felipe. O passe à frente e a falta em cima do William. Marcada aí pelo Marcelo Rudá. E aí o China já se preparando para a cobrança. 27. Vamos chegando a 28 minutos agora. Segundo tempo de jogo. O selandense vai vencendo. Por 2 a 0. Romário e Kersu marcaram. Aí o China. Preparado para a cobrança. Já autorizou o árbitro. O China. Colocou direto na área. Leva a vada. É um soco. Tira a bola da área. Luquinhas completa. Vai brigar pela bola ali o Janderson. Faz a volta ali. Para cima do Joãozinho. Mas leva melhor o jogador do selandense. Insistiu o Janderson. Conseguiu tocar na bola. E a posse de bola do Braslândia. Posse de bola do China. Aí a bola para frente. Buscando ali o Willian. E o árbitro pega uma falta de ataque agora. Dizendo que o Willian segurou ali. A camisa do zagueiro. Aí quem vai para a bola ali é o Tarta. Faz o lançamento. Inverte a jogada. Janderson. Faz o corte de cabeça. Bola caindo ali no meio. Coquinho. Coloca para cima. Joãozinho vai brigar. Leva melhor ali o Braslândia. A bola vai sobrando com o João Carlos. Insiste o Rodrigo. Briga pela bola ali com o Tarta. E a falta do Tarta no Rodrigo. Posse de bola de novo com o Braslândia. Aí João Carlos. Rodrigo. Darlan. Pressionado ali pelo Gustavão. Tenta o passe à frente buscando o Willian. Bola acabou passando por ele. Chega para o Caetano. E aí a bola bateu no braço do Willian quando o Caetano chutou ali para frente. Vai o Vavá ali para a cobrança. Vai recolocar a bola em jogo. Aí o chute do Vavá. Corte do João Carlos. A bola chega no Lucas Vitor. Recupera a bola o Braslândia. Ainda Lucas Vitor. Protege. Abre para a chegada do Felipe. Coloca na frente para o Daniel Guerreiro. Ele contra o Igor. O Igor tomou a frente. Protegeu. Mas o assistente ali, o Larry Souza, já pegou a falta do Daniel Guerreiro ali contra o Igor. Posse de bola, portanto, do Ceilandense. Vavá. Recoloca a bola em jogo. Janderson Briga. Dizia. Insiste. Coloca a bola na frente. É para o Lucas Vitor. Ajeitou para o Daniel Guerreiro. Toque de primeira para o Willian. Chega, Caetano. Chega para fazer o corte e coloca a bola pela linha lateral. Se o gol sair agora, com toda certeza, ia ser estranho ali porque o Lila parou para conversar com o treinador e ficou de costas, né? E aí o time do Braslândia retomou a posse. Por muito pouco ele não teve a chance de diminuir o placar. Aí o Lila. Por baixo, Janderson vai receber o cartão amarelo. Chegou forte ali para cima do Lila realmente. Não tem nem do que reclamar, né? Falta clara, cartão bem aplicado. Aos 31 do segundo tempo, portanto, cartão amarelo para o Janderson. Vai para a cobrança ali o Tarta. Aí o Lila. A bola já chega no Lucas Vitor. Protege. E aí chegou cometendo a falta o Rodrigo. E vai ter cartão para o Lucas Vitor. Mais um cartão amarelo, portanto, no jogo. Agora para o camisa 11 do Braslândia e Lucas Vitor. É, elogiando ele não estava, né? Para o rodado a esse amarelo. Alguma reclamação mais forte. Não deu para perceber muito ali. Aí na súmula, com toda certeza, a gente vai sabendo. Aí o Tarta na bola. Desviou ali do Gustavão. A bola fica tranquila para o Rodrigo. Chega agora a marcação de três jogadores para cima dele. O passe no meio. João Carlos corrige. Darlan abre a jogada com o China. China chega na bola. Chega também o Joãozinho na marcação. China tenta o lançamento. Inversão para o Lucas Vitor. Romário no meio do caminho faz o corte. Escora ali o Tarta. Briga pela bola o Luquinhas. Mas a bola sobra com o Braslândia, com o Janderson. Já acha ali o João Carlos. Tem o William mais à frente. Bola para ele. Chega o Caetano na marcação. O William tenta o giro. Chega também por ali o Joãozinho. Ainda o William. Tenta levar a bola para o meio. Puxa para a linha de fundo. Ainda o William. Na hora do passe acabou escorregando. Coquinho faz o corte. Aí o Joãozinho. China brigou. Mas a bola sobra com o Serandense. O passe pelo meio. A bola chega no Tarta. Faz a tabela ali com o Coquinho. Abre a jogada. Buscando ali a participação do Joãozinho. Toma a frente ali o China para recuperar para o Braslândia. Darlan buscando o Daniel Guerreiro. Aí o João Carlos tentou o passe ali para o Rodrigo. Acabou perdendo na sequência. Tarta prende a bola. O camisa 17 do Serandense. Foi puxado, mas segue com a bola. Abre a jogada para o Lila. Vai chegando na marcação ali o Felipe. Lila carregou para o meio. Já olhou para a área. Preferiu o passe com o Tarta. Devolveu para o Lila que acabou esticando demais. Tirou a defesa. Aí o Lucas Vitor. Bola saiu. Arremesso lateral para o Serandense. E o Tarta com toda a sua experiência ali, né? Ele já é bem experiente. Coquinho mais novo. Ele falou, Coquinho, fica tranquilo. Vai sair. E ela realmente saiu. Darlan faz o corte. E sofre a falta. Passa de bola do Braslândia. Já cobrou o João Carlos. William. Devolve a bola com o João Carlos. O João Carlos. China. Volta o jogo. Trabalha com o Darlan no campo de defesa. Do Darlan para o Jefão. O Jefão faz o lançamento. Bola para o Lucas Vitor. Tem desvio do Romário. Sobra dentro da área tranquila ali. Para o Vavá. O Vavá já tenta a ligação lá na frente com o ataque. É para o Joãozinho. Darlan faz o corte. Ajeita de cabeça ali buscando o China. Encosta o Rodrigo. Ele prefere um pouco mais atrás ali o Jefão. Que recua até o Darlan. China. Pressionado ali pelo Gustavão. Passa pela bola. Faz o lançamento China. Direto nas mãos do Vavá. Aí Vavá. China. Faz o corte. Tarta. Jefão. Aí o Tarta. Tenta passar pela marcação do Felipe. Vai carregando ali pela esquerda. Foi para o chão. Tarta. Falta marcada. E cartão amarelo para o Felipe. Mais uma falta ali. E um amarelo bem aplicado para o jogador ali do Braslândia. E a reclamação do Luiz dos Reis está revoltadíssimo. Quase chutou o cone que tem ali inclusive no banco. É que o Luquinhas não passou junto com o Tarta. E realmente tinha um espaço muito aberto. Que o Luquinhas poderia ter aproveitado. Ele acabou fechando para o meio. E o Luquinhas que geralmente corre aqui justamente por esse espaço mais aberto. Mas acabou ficando ali pelo meio. E essa foi a reclamação do treinador Luiz dos Reis. Aí o Tarta se ajeitando ali para a cobrança. Matheus Amaceno já orientou ali. Dois jogadores para a sua barreira. 36 minutos. Segundo tempo de jogo. Tem o Tarta por ali. Pode fazer o cruzamento. Pode bater direto também. Tem qualidade o Tarta. Acho que ele vai bater direto. Já autorizada a cobrança. Vai para a bola. Tarta direto. Matheus Amaceno. Soltou. Ira de qualquer jeito ali o William. A bola ainda não saiu. Aí protege o Tarta. Para poder ficar com o escanteio. Posto de bola do Ceilandense. Já autorizada a cobrança. Ainda não. O Marcelo Rudá está conversando ali com os jogadores. Agora sim apitou. Tarta fez o levantamento. A bola na segunda trave. Para ninguém. Vai sair do outro lado do campo. Pela linha de fundo. E já cobra o tiro de metro Braslândia. Tentando a ligação lá na frente com o Lucas Vitor. Forte demais ali. A bola pela linha lateral do Matheus Amaceno. Não deu para o Lucas Vitor. Última alteração no Braslândia. Já já, hein? Já já vem aí o Patrick. Tarta. Escorou a bola. Errado ali. Sobrou para o Lucas Vitor. Falta do Lila. E vai sair o China com a camisa número 6 para a entrada do 21 Patrick. Romulo Maia. Está saindo ali o China para a entrada do Patrick. Patrick é um jogador mais de meia ali, mais de ataque. Mas vai chegar, vai jogar pela esquerda provavelmente para tentar dar mais velocidade. E tem mais jogadores ali no ataque, né? Para tentar marcar o seu gol. O Braslândia já tenta diminuir o placar para pelo menos diminuir a vantagem no jogo da volta do selonês, né, Antônio? E o time do Braslândia saiu jogando antes que o China deixasse o gramado. Então o árbitro manda voltar ali a cobrança. Agora sim, o China saiu e o Patrick entrou. Já recebe aí a bola. É porque o China estava lá do outro lado e ele vem andando, né? Está bem cansado ali o China. Jeffão. Tinha que ter saído pelo outro lado, né? É, o certo seria isso, né? Gustavão. Abre a jogada com o Tarta. Joãozinho passou, Tarta prendeu. Vai encarregando a bola pela direita. Levou para a linha de fundo, fez o cruzamento por baixo! Gol! É do selandense! Bate mais sorte e emoção na torcida do Dragão! Jefão contra! O Tarta fez o cruzamento. O Jefão chegou para afastar! Mas não conseguiu pegar em cheio na bola. Colocou contra o próprio gol! Agora no Chapadinha! Braslândia 0, ceilandense 3, Romulo Maia! É, Antônio. Braslândia vinha chegando ali no ataque para tentar o seu gol, para diminuir a vantagem e acaba levando mais um. É o que a gente já falou ali daqueles cruzamentos ali próximos ao gol, né? Já foram duas ali que quase, uma para cada lado inclusive, que quase foram desviadas para dentro do gol. E agora ela acaba pegando velocidade e enganando o Jefão, né? Uma hora essa bola ia pegar velocidade e enganar alguém. Acabou sendo azarada ali o Jefão, que acaba desviando contra a própria meta. 3x0 para o ceilandense, Antônio, que vai abrindo uma grande vantagem para o segundo jogo. O time do ceilandense vai dando um passo muito firme ali para buscar o acesso para a primeira divisão. Aí o Luquinhas protege, trabalha a bola no meio com o Coquinho. Distribui a jogada buscando ali o Joãozinho. A bola foi forte demais, sai pela linha lateral. Posse de bola do Braslândia. Já cobrou rapidinho ali. O Braslândia, tentativa da bola na frente. Daniel Guerreiro já pede pelo meio. Vai carregando por ali o Willian. Tentou abrir para o Lucasito. Corte no meio do caminho do Romário. Luquinhas. Chega a marcação para cima dele. Luquinhas prende, faz o giro, trabalha com o Romário. Faz o passe pelo meio. Tarta. Coquinho. Abre a jogada com o Joãozinho na direita. Joãozinho segura. O Caetano passou. Agora sim, bola para ele. Caetano tentou colocar no meio da área da Rã. Faz o corte. Bola volta para o Tarta. O passe no meio é para o Lila. Pode arriscar de longe. Lila! Matheus Damasceno. Cai para fazer a defesa e já tenta a ligação no ataque. Já busca o Lucasito. Bola desviada ali pelo Romário. Sai pela linha lateral. Aí o Lucasito. Achando o Daniel Guerreiro ali na entrada da área. Protege. Devolve a bola. Foi forte ali. Chegou mais para o Janderson. Consegue tocar na bola Romário. Sobrou com o Tarta. Abre a jogada. Para o Joãozinho. Domina. Chega o Darlan. Faz o corte. Coloca a bola para fora. Uma curiosidade, Antônio. Essa aqui é a 26ª edição da Segundinha. O Beaslândia tem dois títulos da Segundinha. Ganhou em 2007 do Legião. E também ganhou em 2011 do Sobradinho. E o time do Ceilandense tem um título que ganhou em 2009 contra a equipe do Botafogo. Contra a forte equipe do Botafogo naquela época. A gente já falou disso em uma outra transmissão. O time que tinha o Túlio. Tinha alguns outros bons jogadores. O time do Ceilandense com um título. O Beaslândia com dois títulos até aqui. Aí o Caetano colocando a bola para frente. Corte do Darlan. Vai subir ali o Willian. Consegue o desvio de cabeça. Mas a bola sai pela linha lateral. Bola volta para o Ceilandense. Já cobrou o Caetano. Gustavão. Protege. Mas protegeu cometendo falta segundo o Marcelo Rodá. Posse de bola do Braslândia. Já cobra ali rapidinho. Jefão. Para o João Carlos. Abre a jogada na direita para o Felipe. Passa a frente para o Janderson. Escorou para o João Carlos. Toca de lado para o Patrick. Vai passando na ponta o Rodrigo. Bola para ele. Forte demais. Ele evita a saída. Ainda o Rodrigo olhou para a área. Fez o levantamento. Gustavo Henrique para fazer o corte. E chega ali o Janderson. Antes do Gustavão faz o recuo até o goleiro Matheus Damasceno. Felipe. Patrick. O toque de primeira buscava o Lucas Vitor. Faz o corte Romário. Mas a bola volta para o Patrick. Aciona na frente ali o William. Faz o domínio. Faz o giro. O Rodrigo passou lá na esquerda. Ele prendeu. Antônio tem gol. Gol de quem Romulo Maia? O Planaltina abre o placar contra a equipe do Lusiana. Planaltina 1x0 no jogo que está sendo ali com o mando do Lusiana. Antônio. Planaltina ganhando fora de casa. E por enquanto saindo na frente nesse duelo. na outra semifinal. Pela briga na final e claro pela elite. Lembrando que o Planaltina está longe da primeira divisão há 25 anos. Antônio. Então é um... Acho que é do semifinalista o time que está mais tempo fora da primeira divisão. Posso de bola agora? Para o selandense. Vai para a bola o Romário. Buscando ali o Coquinho. Desvia de cabeça. Tarta fica com a sobra. Trabalha com o Gustavão. Tenta o lançamento. No meio do caminho, Darlan para fazer o corte. Faz o domínio. Coloca a bola no chão. Trabalha com o João Carlos. A bola passou por ele. Vai chegar para o William. William carrega a bola ali. Para a esquerda. Toca atrás. Buscava ali o Rodrigo. João Carlos. De novo com o William. Tem a marcação do Caetano. Volta a bola para o João Carlos. Deixou a bola escapar. Ficou de graça ali para o Gustavão. Prende a bola para o selandense. 44 minutos. Aí é saída errada do selandense. A bola sobra com o Felipe. O passe pelo meio com o João Carlos. Abre a jogada com o William. Recebe na esquerda. Faz o domínio. Coloca a bola no chão. O Rodrigo passou. O William prendeu. Tem que voltar o jogo até o Darlan. Darlan tenta o lançamento. Daniel Guerreiro. Não toca na bola. Vai sobrando ali na frente. A chance do João Carlos. Cai Vavá. Para fazer a defesa. Já sai jogando rapidinho ali com o Gustavo Henrique. Aí o Lila. Abre a jogada buscando o Caetano. Coloca na frente. Já vai para o campo de ataque. Tenta o quarto gol o selandense. Mas aí o passe errado. O Janderson recupera para o Braslândia. Rodrigo. Janderson. Patrick. Darlan. Quatro de acréscimo. Vamos até 49 no segundo tempo. De novo o Darlan. Jeffão. Tenta o lançamento para o Lucas Vitor. Faz o domínio. Domina. O Janderson vai passando. Ele tenta carregar para o meio. Ainda o Lucas Vitor no meio de dois jogadores. Esticou para o Janderson. Chega aí. Faz o desvio. Coloca a bola pela linha lateral. E acaba ficando complicado para o Lucas Vitor. Porque o Lucas Vitor está praticamente só ali no ataque. Tinha quatro jogadores do Brasiliense ali na cobertura. Ficou complicado para ele. Olha o Felipe. Tentou o cruzamento ali. A bola foi muito fechada. Tranquila para o Vavá. Aí o Romário. Pressionado ali. Consegue sair jogando. Trabalha com o Luquinhas. Pressionado o Luquinhas ali pelo Felipe. Consegue o passe para o Romário. Luquinhas de novo. Avança no campo de ataque. Segue na marcação dele ali o Felipe. Que consegue o desvio. Lateral para o selandense. A gente tem elogiado muito ali o Vavá. Faz um bom jogo aqui. Mas saiu muito na fogueira ali com o Romário. Uma bola perigosa. Com o jogador muito próximo ali do Romário. Mas o Romário foi bem ali para limpar o lance. Aí o Tarta. Romário. Chega para cima dele ali o Patrick. Ele consegue o toque de calcanhar para o Tarta. Deixou para o Lila. Limpou para a batida. Lila. Matheus Damasceno. Soltou. Antes do Gustavão. Chegou ali o Darlan. Tira a bola da área. Mais a sobra do Joãozinho. Fez o domínio. Chega por baixo o Rodrigo. Recupera para o Braslândia. 46 minutos. O Hábito prometeu o jogo até 49. Aí Gustavo Henrique. Caetano. Lila. Pediu ali para encostar o Gustavão. Tentou a tabela. Recupera o Braslândia. Daniel Guerreiro. Ajeita de lado. Bola para o Patrick. Vai avançando o Braslândia. Aí o Patrick pegou mal demais na bola. Tentou abrir a jogada para o Lucas Vitor. Mas cedeu o tiro de meta para o selandense. Vavá na bola. Curtinho ali jogando com o Igor. Coquinho. Tarta. Chega o Janderson na marcação. Tarta tocou atrás. Tabela ali com o Romário. Recebe de volta a Tarta. Leva o selandense para o campo de ataque. O passe pelo meio com o Gustavão. Ajeitou para o Joãozinho. Chega pela esquerda. Para cima da marcação do Felipe. Ainda Joãozinho. Prende a bola. Tenta levar para a linha de fundo. Cisca de um lado para o outro. O Felipe não sai da frente dele. Consegue fazer o corte. A bola sai pela linha lateral. Aí o Romário. Buscando ali o Lila na entrada da área. Leva para a linha de fundo. Chega na marcação João Carlos. E aí a falta em cima do camisa 5 do Braslândia. Já sai jogando ali a garça. Lucas Vitor. Foi para o chão. Falta marcada. Bola ficou ali para o Jeffão fazer cobrança. Tenta a bola lá na frente para o William. Consegue tocar na bola. Boa jogada para o Lucas Vitor. Mas não chegou. Teve desvio, hein? Desvio ali no coquinho. Já cobrou o Braslândia. Bola para o Patrick. Olhou para a área, Patrick. Tentou a bola ali na entrada. Vai sobrando para o João Carlos. Limpou para a batida. Foi desviada. Duas vezes desviada ali a bola na finalização do João Carlos. Na segunda, o Gustavo Henrique colocou essa bola para o escanteio. A bola dizendo o Caetano e o Gustavo ali para colocar para o escanteio. Fechou bem ali a defesa do ceilandense. Deve ser o último ataque do jogo, Antônio. Já vamos chegando a 49 minutos. O tempo que prometeu aí Marcelo Rudá. Se prepara para a cobrança do Braslândia. Preocupação ali para o Bavá. Autoriza Marcelo Rudá. Vem levantamento. A bola na primeira trave. Lucas Vitor! Para fora! Tiro de meta para o ceilandense. A pita Marcelo Rudá! Fim de jogo na Chapadinha. Braslândia zero. Ceilandense três. Romulo Maia. A sua análise do jogo. É, Antônio. Um jogo em que, como a gente falou, no primeiro tempo começou equilibrado, mas depois o ceilandense fez 2x0 rapidamente ali. A partir daí já dominou a partida. Começou até as melhores ações. Dominou o primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo o Braslândia começou melhor. O Braslândia veio mais para o ataque. Mas aí o time do ceilandense foi mais efetivo, né? E conseguiu ali ampliar o placar. Termina aí com essa boa vitória de 3x0. E que é uma grande vantagem para a segunda partida, né? Vai jogar em casa com vantagem de 3x0. E vai ter uma vantagem boa. Mas o time do Braslândia está vivo aí na disputa. Tem um time que se qualificou bem. Tem um time bom e jovem ali. Para tentar brigar por esse resultado. Mas claro que sai com uma boa vantagem a equipe do ceilandense. Que principalmente nesse final, né? Aproveitou-se ali dos erros ali na marcação do Braslândia. E contou com uma falha ali do Jefão. Que acabou colocando a bola para o próprio gol. E 3x0 o ceilandense, Antônio. Nessa primeira partida aqui da semifinal da segundinha. Mais uma grande segundinha, né, Antônio? É isso aí. Mais uma grande segundinha. O Campeonato Candango da Série B. Lembrando que no outro jogo, o Planaltina 1, Lusiana 0. A gente está de olho aqui para ver se o jogo já encerrou por lá. Mas esse é o placar de momento. 1x0 o Planaltina para cima do Lusiana. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem um jogo da volta. E aí conheceremos os dois times que vão para a decisão do Candangão. Da Série B. E também... E também para a elite do futebol candango. Para a primeira divisão do Candangão em 2024. O Romulo me informou que agora 44 minutos do segundo tempo lá no Serra do Lago. 1x0 para o Planaltina. Muito obrigado a você, Romulo Maia, pela companhia mais uma vez. Antônio, eu que agradeço. Obrigado a você. Obrigado a nossa equipe técnica em nome do Maxwell. Mais uma vez fazendo um trabalho brilhante. Obrigado a todos que acompanharam aqui mais esse jogo aqui pelo YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal. E acompanhem. Semana que vem teremos mais um jogo transmitido por aqui. Na outra semifinal, né? Jogos aí da volta. Hoje os mandantes deram bem, né Antônio? Vamos ver os visitantes, perdão. Deram bem. Se o Lanês veio aqui para Braslândia, ganhou de 3x0. Planaltina, por enquanto, ganhou de 1x0. Vamos ver como é que vai ser na semana que vem. Mas com toda certeza teremos mais um grande jogo. Obrigado e até mais. Maravilha. Muito obrigado a toda a nossa equipe técnica aqui. Com coordenação de Maxwell Luciano. Imagens de José Ricardo. Fábio Júnior também aqui com a gente. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Aqui nesta tarde de sábado no Campeonato Candango da Série B. Eu sou o Antônio Lacerda. Vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.